Ai, mãe, precisa tratar a mulher assim, mãe! Ah, Jamilão! Hã? Jamilão! Mangueira! Carada não dá! Mãe, sinceramente, sacanais isso! Tô te vendo, hein? Não precisa tratar a garota assim, que a garota é nova aqui na comunidade! Chegou ontem e ontem, já tá querendo sentar na janelinha, porra! Ah, mesmo? Se achou uma gostosa da comunidade, porra! Olha, eu espero que essa menina reze, hein? Porque a energia que eu joguei nela estourou um silicone! Tá vazando agora, tá vazando! As fantasias que eu encomendei pra usar, comparar no bloquinho! Que linda, amiga! Essa dourada é o quê, hein? Essa dourada aqui é nossa fantasia! Ai, linda! Chave e fechadura! Ai, que linda! Mas pra que fechadura? Esse portãozinho tá todo escancarado! Nossa! Fala, Ana Graça! Que engraçada! Falando do meu portão aberto, assim, tá? Puxa! Com licença, viu, família? Eu vou lá dentro experimentar! Ah, vai lá! Vai, pega minha moça de barca! Filho! O filho! Filho, a mamãe queria fazer unha lá no teu salão, filho! Aham, aham! É, na hora que a Jaqueline quis fazer unha... Eu queria fazer a Crijão aqui com ela! Tá, tá, tá! Que a Jaque é boa, guarde ela, tá? A mão leve! Tá, tá, vou falar com ela! Tá bom? Não, porque eu quero estar preparada! Porque agora eu vou querer ficar... Porque eu sou meu carnavalesco pra cá! Eu quero estar igual costureira de escola de samba! Preparada pra qualquer fantasia! Que parada é essa, mãe? Que negócio é esse carnavalesco? Tá sabendo não, Maia? Não tá sabendo não! Mamãe arrugou a casa por carnavalesco da Mangueira! Mentira, sogrinha! Você sabe, né? O quê? Que eu já fui rainha de bateria, ó! Comecei a sambar, ó! Eu sei! Tava esperando só entrar no recuo dela! Dá pra me respeitar? Dá pra me respeitar, brother? Tá mexendo com o quê? Com a minha fraqueza? Com as coisas que eu tenho que lidar? Com as coisas que eu tenho que desconstruir? Eu não consigo, brother! Desculpa, Maia! Vou perguntar uma parada aqui séria! Fala! O cara vai chegar aqui, carnavalesco, pá! E vai ver isso aqui caindo aos pedaços! Eu quero ver o que você vai fazer! Cara, aos pedaços vai ficar vocês se vocês continuarem falando isso, tá? Saiba que eu divulguei num site, eu botei num site, aí eu peguei fotos de casas, não peguei exatamente essas, peguei casas similares! Ah, eu sei que ela tá varando! Eu faço isso direto nas minhas redes sociais! Eu não coloco minha foto, não! Eu coloco a foto de atrizes com caras similares! Bruna Marquezine, Grazi Massaterra! Acararista! Acararista! Cês sabem que isso dá processo, né? O pessoal do Vindigal vive... Ah, vou botar lá com o mar... Por quê? Porque tem vista pro mar? E aqui não pode porque a comunidade é comunidade! Comunidade igual comunidade! Se uma tem mais, a outra não tem... Cagano! Pega firme no paneu! O samba vai te pegar! O sem cavaco e violão! O samba vai te pegar! O meu samba vai te pegar! O meu samba vai te pegar! O meu samba vai te pegar! Ei, Jamilão! Tô com o maior ressaca, hein! Micareta foi prenética! Queria tanto curtir o carnaval, mas o bairro vai ter que ficar aberto, eu vou ter que trabalhar, você acredita? Oh! O anjinho vai ter que trabalhar? Vai? Pô! Vai tadinho, anjinho! É isso que a gente pode fazer, Abra? Por quê? Posso fazer um show aqui, tu me contrata, eu venho aqui, faço companhia pra você, trago meu violão, meu violão tá direitinho... E aí eu tenho o maior dom... Eu tenho o dom de... Dedilhar, dedilhar! Dedilho pra caramba, ó! Sério? Ai, eu amo música ao vivo! Violão, microfone... Que curioso! Só que ela não tem microfone, tá bom, querida? Só pra você saber. Posso não ter microfone, mas sem fazer a capela, tá? Porque eu tenho uma pungência na língua que faz com que ela... Que porra é essa aí, hein, Marraia? Parou, parou! Tô vendo aqui essa gracinha aí! Tá vendo gracinha, Nilma? Não tô fazendo nada, eu estou aquecendo a minha voz porque sou uma profissional, bro! Ah, Marraia! É, minha micaria! Estou cheia de ressaca! Incha pé, incha língua! É isso que acontece, senhora! Peraí, peraí! Peraí o quê? Oi, colega! Oi! Tudo bem? Boa tarde! Tá perdido por aqui? Posso te ajudar em alguma coisa? Mas que bela aborige e habitante desta colina, que em tudo me lembra ratos e urubus de Joãozinho 30! Um espetáculo! Sim, querida, você pode me ajudar? Veja, estou procurando pousada chiquitíssima, Maria da Graça, pousada da Graça, aluguei um quarto, me ajuda? Onde é isso? Querida, pode deixar que eu ajudo o piranha, pode falar que vai deixar. Tudo bom? Eu sou a Graça, tudo bom? A pousada é lá, mas se quiser pode pousar teu avião aqui. Eu aceito qualquer negócio. Graça, 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 eu te conheço. Tu estás vestida de sapucaí, uma ameba fosforescente do monstro macobéba, de Renato Laos. É verdade, eu tenho uma macobéba aqui dentro, ó. Meu Deus! Muito prazer, dona Graça. É, na verdade, o prazer eu deixo pra depois porque eu prefiro satisfação. O prazer eu gosto de fazer nua com a macobéba aparecendo. Ah, que nojo, brother! Onde é este anúncio, esta pousada gloriosa? Olha, seu Milton, eu acho que você viu o anúncio equivocado, viu? Não viu, equivocado é você, querida, tá? O anúncio está certíssimo. Eu só não gosto que fale pousada da Graça. Porque esse daqui é, né, da Graça. É Maria da Graça, Xuxa, Ameneghel, só para grandinhos. Imagina se isso é de Xuxa! Isso tá betcha feia! Essa casa não tem nada a ver com o que a senhora publicou no anúncio. É, você também tá bem diferente do anúncio do celular, que a foto é bem diferente. Você tava bem mais gostoso lá. Então não mexe essa, tá bom? Não vamos já arrumar um tumulto no início. Vamos, né? Eu vou me arrepender, eu tinha que ter alugado a de frente para o mar. Pé na areia! Aqui também tem pé na areia, capirinha e água de coco. Olha aqui, é... Na verdade, os cobres gostam muito de fazer obra, né? Então sempre tem uma areia, ó, tá vendo? Tem uma areia aqui, tá bom? Eu ia até te pedir para você bater o pé. Você vai bater o pé porque eu não quero que entre com o pé sujo de areia não na minha casa, tá, porra? É... Então vamos vindo, por favor. Vamos vindo, tá? Pode entrar aqui, ó. Tá? Passa o pano no tapete, viu, putão? Pô, pra não sujar a minha casa de areia. Por favor. É ele, mãe? O carnavaresco? É, é ele. Ai, eu tava doido pra te conhecer. Prazer. Britspree. Ai, eu queria o mesmo que tu chegasse, cara. O que eu queria? Uma parava de uma pessoa que tem experiência com a cor do carnaval. Tu não acha que eu tenho cara de ser madrinha de bateria? Ainda, porra, porra. Tu vê se eu não imprimo uma Graciane Barbosa, uma Erin Rocha. Gente, que exótico. Olha, um abacaxi. Pra que que servem essas garrafas? Pra colocar água. Então, vou explicar. Isso daqui que acho que eu tô bebendo muita água. Eu vou viajar com meu marido agora nesse carnaval? Vamos pra região do Irágua. São Pedro de Valdete, conhece? Eu vou parar. E aí, como a água tá muito cara na rua, eu falei, vou beber aqui, né? A pena a hora da morte. Mas, gente, tu não tem dinheiro aplicado no banco? Você não tem fundos? Eu tenho! Ui! Meu Deus do céu. Bom, você tá certa. Tá tudo caríssimo mesmo. Tá pela hora da morte. A coisa está feia. Não, isso a gente tá acostumado, né? Eu vou te mostrar os quartos, tá? Mas se quiser também pode dormir no meu, eu durmo nua. Não tem problema numa coberta pra estar ao seu serviço. Vocês sabem que quando eu aluguei o espaço, tava lá escrito que era em comunidade, eu fiquei levemente apavorado, trêmulo. Mas agora aqui, olhando o craquelê, olhando o envelhecido, olhando o quebra-quebra, eu acho poético, eu acho lírico. É tranquilo aqui. É muito tranquilo! É muito tranquilo! Ora, mas aqui a gente... Ora, Milton, eu vou parar pro senhor. Aqui a gente vivemo num mararmo. Menina, mas é uma vida pacata, é muita tranquilidade, é uma paz gostosa. Abaixa, porra, filha! Porra, abaixa! Proteja a cabeça! Não é tiro, não. Isso é fogos poéticos. É! É o lírico, a poesia, viu? Isso daqui, na verdade, a gente usa como se fosse um sinalizador. Nosso alarme é pra saber que é hora de fazer o agachamento. Agacha cinco, seis. Bumbum na nuca, Gracione. Mesmo que a senhora malhasse o resto da vida, dona Graça, o pão de açúcar da Gracione a senhora nunca teria, porque a senhora tem o morro do cão. Olha que filho da puta! Bom, ainda bem que a senhora tá falando de som. A senhora diz aqui, durma ao som das ondas. Cadê? Na verdade, são micro-ondas. Tá aqui, ó. Tá bom? A gente coloca o café aqui. Eu tô fazendo café agora aqui porque o gasto tá muito caro. Aí eu tô economizando, pode ter que o café, você acorda com os sonsinhos das ondas. Durma e acorde com uma vista deslumbrante para o mar. Cadê o mar? Temos. Só um sentinho aqui, rapidinho, vou falar com a minha mãe. É um adendo, é um adendo. Mãe, pelo amor de Deus, tu vai falar pra mim que a gente tem uma vista pro mar, a gente não tem uma vista nem pro varão, tu tá maruca! Tô achando você bem ansiosa, hein, porra. Vem cá, é... Vamos aqui, por favor. Vamos aqui que... Ah, eu vou te mostrar aqui o mar, por favor. Fica à vontade, tá aqui, ó. Faz gentileza aqui, por favor. Olha aqui. Olha aqui que cê tá vendo. Olha o quê, mulher? Só tem casebre? E o lixão? Um mar de lixo. Não tá satisfatório? Cadê a tua poesia, porra, do lirismo que falastes? Isso é poesia, ô, porra! Não, mentira, muito... Você não quer sentar? Senta um pouquinho, tá pra descansar um pouquinho. O banheiro? Uma ducha da Tailândia, riquíssima, com sais. Tem? Eu tenho a ducha da Tailândia, que eu comprei aqui da... Ela tava... Mas foi... Ela tava vendendo a Tailândia. A Tailândia, prima da Quezioni. Ela tava vendendo a ducha. Eu falei, não, manda ela pra casa. Eu fui, comprei. Aí cê pode também... Agora, o vaso é que a gente usa mais descarga que é artesanal, né filha? É! Não, ó. Olha aqui. Uma casa ecorogicamente ecorógica. Muito ecorógica essa casa. Ok. Você tem que encher o baldinho, tá bom? É. Aí cê vai e joga lá na privada. É, vamos lá dentro pra encher o baldinho com a mamãe. Tá bom? Fica à vontade, seu miúto. Meu Deus! Meu Deus! Tomou uma pancada. Quando o vadinho foi mostrar como é que dançava o fresco dele, quase que arrancou o galo da madrugada do homem. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Ai, será que isso aí vai embaçar nossa FDS, gente? Que eu tava combinando tudo, amor. Até barraca eu arrumei pra nós acampar. Não conte com ele pra arrumar barraca nenhuma, que o homem tá mal, viu? Ah! Tá baixo! Ai, meu Deus! E aí, garotinhos? São saco de dormir, é? Não, saco do Papai Noel, tá vendo não? Cheio de presente aqui, ó. Ô bichinho, que ignorantezinho, viu? Comigo é assim, minha amiga, perguntou besteira, leva rasteiro. Ô minha gente, isso aí era barraca que eu tinha arrumado pra nós acampar lá na ponta da cabeçuda. Cabeçuda de quê? Não tá vendo as coisas que estão acontecendo aqui em casa? Você ainda quer ir pra ponta de cabeçuda, rapaz? Larga a mão disso aí, cara. E qual o problema? Qual o problema de nós ir acampar na ponta da cabeçuda na praia do saco do Eustáquio? Você não tá vendo o clima em torno do açude de saco? Você ainda quer ir pra ponta de cabeça, pra saco dos outros? Não vamos pra lugar nenhum, Zefa! Egine, cê cacete! Ei, Deus tem moído vocês aí. O que é que vai fazer com as fantasias que estão dentro dessa caixa aqui, hein, rapaz? Como é que tu sabe o que tem dentro dessas caixas, hein? Tu não sabe que eu sou curioso. Eu já dei uma olhadinha antes aqui. Dá pra fazer um carnaval bom, viu, com elas. Carnaval, né? Você quer ir pro carnaval, né? Vou mostrar o carnavalzinho que você vai ir, viu, seu preguiçoso? É lá no CCC, atrás de Aramel, aquele outro, viu? Que aquela lenda tá prendendo a armar barraca. Bichinho preguiçoso. Uhum. Gente, ele não tá aqui. Oh, meu Deus! Eu fui pegar um álcool pra fazer o Mário Alberto acordar e simplesmente, olha, sumiu. Oxe, amiga, pois se ele sumiu, amor, quer dizer que ele tá bonzinho aí já andando pelos cantos. Eu vou aí procurar o Mário Alberto, viu? Que eu que não vou deixar ele embaçar nosso FDS, amor, nosso rolezinho. Oxe! Sãozinha, eu tô sentindo uma dor. Por causa da fria que Vadinho nos meteu? Não, mulher, porque até uma hora dessa eu tô segurando esse chá quente aqui, tão nervoso que eu tô falando... Jesus! O desmaiado desapareceu, nega! O quê? O quê? O quê? Apareceu! Ai, meu Deus do céu, velho! Filina, o que significa isso aqui? Meu padecissa, ainda bem que o senhor tá bem. Olha só, eu não faço mais atendimento pelo SUS, agora é só pela clínica. Mário Alberto, meu amor, eu acho que você não tá bem, lindo. Vamos lá pro quarto pra gente descansar. Severina, Severina, fala pra essa senhora pra ela fazer um favor de se retirar daqui e levar junto esses dois elementos. Elementos? Eu acho que o Cunha tá dando uma viajada, tá viajando... Não, eu voltei de viagem, acabei de chegar da Ucrânia. Eta porra, então é isso, negão! Ele tá com traumatismo ucraniano! Meu Deus! Doutor Mário Alberto, aqui todo mundo é família. Severina, já avisei. Com ou sem plano de família ou não, tire-os daqui. Ou senão eu chamo a polícia. Meu Deus, polícia não. Agora! Gente, o Mário Alberto tá com amnésia. Mas ele não tava, não era contigo? Ele tá com a memória fraca, pra perder a memória. Não, não, mas ele conheceu Severina. É, gente, ele deve estar com perda de memória recente, porque a última vez que ele esteve na Ucrânia foi semanas antes da gente se conhecer no carnaval. Meu Deus, linda! E agora o que é que a gente vamos fazer? Rapaz, eu acho que a gente não pode aperrear a cabeça dele. Porque ele chegou agora com a visão de quem não ainda é casado com você, não nos conhece, então a cabeça dele pode ficar pirada. A gente tem que sair daqui, a gente fica em outro lugar e a gente combina o que é que a gente vai fazer. Por onde é que a gente vamos? Só tem um lugar pra ir. E é pra lá que a gente vamos. Vamos nessa! Então é lá que a gente vamos! Ai, minha gente! Encontrar conhecido na rua, né? Pra mim, o que precisa pra eu encontrar um conhecido na rua é só uma coisa. Eu tá desarrumada, minha gente. Quando eu tô potre, parece que eu encontro todo mundo. Ou então quando eu tô com pressa, né? Que aí parece que quando você tá com pressa, quanto mais pressa você tem, mais o infeliz puxa assunto. Meu Deus do céu, gente! E quando a gente encontra aquela pessoa que a gente esqueceu quem é o sujeito? É, minha gente, a primeira amnésia a gente sempre esquece, né? A toa que esquecer começa com ex, de ex-namorado, que a gente tem que esquecer mesmo, jogar pro universo. Agora o de lascar, minha gente, é quando você tá de ressaca. Que aí eu não lembro nem quem sou eu, e quanto mais quem é a outra pessoa. Em dia de ressaca, meus amigos, todo mundo vira desconhecido. Ou porque eu não lembro, ou pela vergonha que eu passei no dia anterior. Porque comigo é assim, se eu não me lembro, eu não fiz. Confere aí. Sonzinha! Acorda, mano! Ai, ai... Ai, meu amor... Ai... Ai, Aramel, eu tô mais quebrada do que vidro temperado... Ai... Mano do céu, tu andou comendo caco de vidro, foi? Ai, Aramel, nem faz esse papel, Aramel. Onde é que você tava, hein? Ah... Eu tava preparando os ovinhos mexidos pra você, né? Ai, Aramel, não me fale em ovo mexido, que isso só deu shabu! Ih, mano, eu já tô sabendo. O esposo ganhou a pancada nos cabos e perdeu a conexão dos canais, né? É, digamos assim que ele ficou só com o Canal Viva, sabe? Só relembrando o passado dos corpos. Oh, não, por mim não tem como mais, não. Por mim ainda tá sem condições. Tem que sair e tem que acabar. Rapaz, isso aqui eu não tive culpa dessa vez, não, cara. Ai, que tu não teve culpa, Clayson. Que tu não teve culpa, Clayson. A gente casou, aí foi morar numa sala de televisão. Aí tu disse, calma, amor, nós vai se mudar. Aí a gente se mudou, Clayson, pra sala de fotocópia. Tu não disse que queria... A pessoa passou uma semana no meu ouvido dizendo que quer morar num lugar que cause boa impressão? Pra que é melhor do que xerco, rapaz? Ai, é que você não entendeu ainda, Clayson. A gente ainda tá dormindo com aquele seu irmão fedorento, velho, dentro do quarto. Como é que nós ganha desse jeito? O que eu posso fazer? Gente, eu lembrei. O quê? O colchão cheio de dinheiro de vadinho ficou lá. Aramel, a gente tem que ir buscar pra se hospedar motel. Ô, motel, vão tirando o cavalinho da chuva, vão tirando o cavalinho da chuva, porque não tem notícia muito boa, não. O que foi? Não tem nada no colchão de vadinho. Zerado. Aí, me diga aí, José, como é que tu sabe dessa informação? Quem foi que te disse isso? Não sabe que eu sou curioso. Eu investiguei o colchão todinho, não tem nada, só tem uma mancha de misto do tamanho do mundo daquele ceboso. É o quê, velho? Algum ouvido, velho? Ô, safado aí. Você falando mal de mim por trás, viu? Dá licença aí, Kenguinha. Você, você mesmo, velho, tá querendo manchar a minha imagem? Mentiroso. Não, teu bonito pra sua carinha, né, Monivaldo? Tá o quê? Enganando a gente esse tempo todo. Ah, e tem pra quem puxar, né? Porque você também já enganou a gente esse tempo todo. Não foi esse tempo, foi outro tempo. Mas você disse que esse cara aí, ó, era estribado de dinheiro. Tem não? Ida, hein? Pois era chique, né, mano? Minha gente, pelo amor de Deus, a gente tem que parar com essa discussão e focar no que é importante agora, que é fazer, Mário Alberto, lembrar da gente. Justo. Eu já pedi a este rapaz pra ir lá em cima pegar as cores de carnaval, cara. E eu trouxe vocês daqui, visto de carnaval, show de bola. Aqui está, hein? Cleiton, é melhor sentar, né? Claro, vamos nessa. Cleiton, pra minha cara, por que as do carnaval, hein? Porque pode ser que ele encontre alguma coisa aqui que lembre dela. Ô, meu Deus do céu, Cleiton, quem vai lembrar nada de carnaval de putaria, safadeza? Sarra, sarra, amiga, a solução é você pegar as fotos do casamento de vocês, porque aí ele vai ver que vocês são um casal real. Trisal! Nós três é um casal, mano. É, amiga, e também que quando a gente se separou eu rasguei tudo, joguei tudo fora, apaguei o celular. Velho, eu vou ser sincero, isso aí foi um chifre culposo. É o quê, homem? Culposo? O que é isso? Chifre culposo é aquele chifre que não há a intenção de chifrar. Tá, relaxa, irmãozinho, relaxa. Ai, meu Deus, tinha que ser, né? Mas enfim, Cleicinho, tô indo lá tomar aquele banhozinho. Só tô avisando, tá? Só dois. Banho a dois, tá? Não é a três. E aí, tô indo lá. Tá bom, já achei, mano. Se você quiser ir... Banho pra ela não é um negócio muito bom não, porque ela sai avisando, né? Se fosse boa, ela ficava só pra ela, segredo, mas não ela... Ô, bicha nojenta, ela sai avisando. Cleicinho, procura aí, procura aí. Meu Deus do céu, achei! Ó, chucos! Achei! Olha aqui uma foto dos danadinhos. Olha aí, pleno carnaval, velho. Ai, meu Deus do céu! Ai, ele, ai, ele... Mas o quê que é isso? Tô fazendo um protesto aqui na minha clínica? Meu amor, nós somos um casal. É, esposo, trisal, nós três é um casal, mano. Esse papo ainda, gente? E você fez bullying com a minha irmã. Bullying? Sim, você bullyingou com ela no carnaval e teve que casar. E aqui está a prova que eu achei os danadinhos juntos no carnaval. Olha aí. Se lembra agora, né? Você quer me convencer que essa de saia aqui é esta senhora? Ninguém quer convencer que esta de saia é esta senhora, porque não é. Esta de saia é o senhor, né? Exatamente. Ela está vestida de colombina. Aqui, ó. Também está querendo esculachar, né, mano? Olha aqui. Eu vou entrar na minha sala e vocês têm dois minutos pra sumir. Ou então eu chamo a polícia, ok? Não, não, essa história de polícia, velho. Não, não. Não, não. Não, não. Eu perdi meu marido. Irmãos, eu perdi meu esposo, mano. Onde é isso, meu irmão? Ô, velho, me diga uma coisa, a gente vamos ter que voltar de novo pro Nordeste e a gente vai ter que começar do zero tudo de novo, do começo novamente. É isso aí! É isso! É o que é que é isso? Uma ideia! Uma ideia! Uma ideia! Uma ideia! Temos que voltar tudo do começo. Tudo do começo. Ele não conheceu ela e não está se lembrando mais que se a gente ambientar, pegar o ambiente e transformar no carnaval da época dele pra ver se... Traz pra cabeça dele. E aonde é que a gente vai fazer isso? Trazer um carnaval fora de época uma hora dessa? Carnaval fora de época uma hora dessa é só no próximo bloco. Rick, pelo amor de Deus! Me empresta um desodorante rápido, urgente, que eu tô aqui, ó. O meu tá pra vencer. Você já tá vencido há muito tempo, porque quando você passou daquela árvore ali eu já tava sentindo sua murrinha, palhaça. Pelo amor de Deus, Rick, me empresta. Eu já gastei meu dinheiro com tudo. Cerveja energética, tem remédio pra herpes. Me dá um... É porque você, minha, pra tirar o seu CC não é nada disso. Você tem que botar água raiz. Hum? Você é o seguinte, você bota uma bacia de água sanitária, pula, sai da bacia. Não, não, não. Ué. Não pode ser com a toalha. É gase. Hum. Gase e vai deixando, entendeu? Eu até faria, Rick. Eu só não faço. Se eu tomar um banho vai me dar aquela moleza. Eu vou cair na cama. Eu não posso cair na cama porque eu tô cheia de bloco aí. Vai me andar um no outro. Bloco no bloco. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, mas aqui ó, a disposição. Já rodei 27 blocos. Tô com disposição pra mais. 27. Pode vir. Eu também. Tô com pico pra pegar mais 33. Digo, blocos. Ah, tá. É, não. Vou pegar mais 50. Embora que a gente tem o bloco agora, Jonathan. Fede, mas não cheira. Ah. Mas o seu bloco fede e cheira. Ah. O bloco fede e cheira. É. É meu bloco. Então vou pro meu bloco. Vamos, vamos, vamos. Faça o agora. Vamos embora então. Olha o chup chup. Olha o chup chup. O que é chup chup, ridícula? Sacolé de caipirinha. Ué, da onde você tirou isso? Tá vendendo isso aonde, palhaça? Não, é só pretexto pra bater carteira. Carnaval cheio de gringo. Aí ó. E conseguiu quanto? Consegui um monte de dinheiro aqui. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Cadê? Anda logo. Cinco, seis, sete, oito, nove reais. Nove reais? Não dá nem o dinheiro da passagem. Você vai vender esse chup chup e volta a pé? Sem dinheiro, endividada? Não queria nem ir pra esse bloco. Eu queria estar lá na Sapucaí, vendo os famosos, dando em cima deles, perdendo a noção. Mas sem noção você já é. E é exatamente por isso que você não vai parar na Sapucaí nunca. Você sabe disso, né? Se você estivesse batendo carteira comigo, a gente já tava com dinheiro lá na Sapucaí. Mas eu tenho uma coisa que você não tem, que é caráter. Eu não bato carteira, meu amor. Ah, não, seu Lupércio? É, seu Lupércio é outra. Eu não tô a fim de discutir com você. Ah, nossa. Seu Lupércio é outra coisa. Ai, que que é isso, seu Lupércio? Que cara feia é essa, seu Lupércio? Ai, a cara dele sempre foi assim. Que que foi, Violeta? Deixa ele quietinho, seu Lupércio. Inclusive, a gente poderia aproveitar esse carnaval agora pra poder disfarçar sua fússia, hein? Que que você acha? Me deixa, Rick. Eu tô arrasado. Acabei de descobrir que eu não posso mais brincar no meu bloco de carnaval. O que que aconteceu, seu Lupércio? Velha guarda, impôs limite de idade. Seu Lupércio não é velha guarda? Seu Lupércio é morta guarda, guarda falecida. Estou falando do meu bloco que eu fundei com os meus amigos e que agora não existe mais. Que a prefeitura suspendeu, seu Lupércio? Não. É que meus amigos morreram. Só sobrou eu. Ai, Richa. Agora me deu até uma dozinha do seu Lupércio. Esse é o problema do senhor ser eterno, seu Lupércio. Só atravessa geração a geração e aí acontece isso com você. Você tá muito apegada aqui à terra. Tá, Rick. A única coisa que eu gostaria nesse momento era de refazer o meu bloco. Seu Lupércio, vamos levantar essa cabeça? Que o senhor não tá sozinho? Não tá sozinho nem nessa vila, nem nesse carnaval? Você, seu Lupércio, você vai ter esse bloco sim, meu amigo. Vocês ressuscitaram os meus amigos? Não, bobo. Nós somos os seus novos amigos, amigão. Nós. Que amigas. Que vão levar você pro seu bloco de carnaval. Seu Lupércio, a gente ajuda você a fundar um bloco aqui e agora é a hora, meu amigo. Ei, meu grande amigo. Mas o que vocês sabem sobre bloco de rua? Isso é que é difícil conversar com você. Aí é que dá pena de você. Eu fico toda arrepiada aqui, ó. Claro. Fala o que a gente faz. Fala, fala, Lupércio. Seu Lupércio, eu a vida toda judei Joãozinho 30, desde a época em que ele era Joãozinho 20. Eu fiz samba, comprei sambas. Sambas incríveis de carnaval. Sabe aquele... Samba Lelê tá doente? Tá com a cabeça quebrada? Foi você que compôs? Não, mas fui eu que quebrei a cabeça de Lelê. Essa ideia começou a me reanimar, a minha paixão pelo carnaval. Quanto é que isso vai custar? Senta aqui na nossa tesouraria. Vem cá. Olha só, a gente vai precisar de 100 pro confete. 100 pro confete. 100 pra... pra quê? Cuica. 100 pra cuica. 100 pra cuica. 100 pra... que mais? Por repique. 100 pro repique. 100 pro repique. 100 pro repique. A gente vai precisar de 100 pra se vier um pivete. A gente dá 100. 100 pro repique. 100 pro repique. O pivete chegou. Tentão a gente vai dar 100 pro pivete. 100 pro gelo, 100 pra cerveja. 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 100 pro loló. 100 pro loló. É, mas você nunca decou lololó, não. É loló. Eu, hein. 100 pro loló. Quer saber de uma coisa? Tá aqui o dinheiro. Me dá dinheiro. Olha, pode gastar o que vocês quiserem. Agora eu quero carnaval à minha altura. Que seja o melhor carnaval de toda a minha vida. Ah, tá. Vai. Vai, 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 vai. Violeta! Cara, eu não tô nem acreditando. Foi a vez que eu mais consegui ganhar dinheiro fácil. Foi muito fácil, cara. A gente tá sem o cartão de crédito. Sabe o que a gente vai fazer? O quê? Deixa eu falar. A gente vai fazer qualquer merdinha aqui. Qualquer carnaval, vai pegar esse dinheiro e vai pra avenida. Pra apoteose. Vamos! Vem, amor. Vem que hoje é carnaval. Vem, amor. Vem que a alegria geral. Vem, amor. Fecha fantasia real. Fantasia. Me vai fazer ótica. Eu tô no carrinho. Se jogou no bloco, né, cachorra? Amor, me ensina a ficar destruída assim, porque em anos de folia eu nunca fiquei tão arrasado assim com você. Eu preciso te ensinar a ficar arrasado, porque você já nasceu arrasado, entendeu? Seu projeto de ser humano. Dá licença que eu quero entrar na minha casa. Não fala comigo não, que eu tô com ódio. Ué? Cansou de pular carnaval? Não pula o carnaval. O carnaval que pulou em cima de mim. Eu tava tentando chegar na minha casa, quando de repente atravessou um doce, me jogou pra um lado, atravessou outro, me jogou pra outro. De repente me jogaram xingi, me jogaram refrigerante, me jogaram tudo que tinha. Eu quero só sair desse inferno. Para, para, para. Se você não vai no carnaval, o carnaval vem até você, gata. Como assim? Você tá querendo dizer o que com isso? Vai chegar algum bloco aqui na vila? Amor, não tá sabendo. Não vai chegar um bloco na vila. O bloco vai sair daqui. Rick e Violeta tão organizando o bloco do Lulu. Vai bombar, gata. Você tá maluca? Bloco do Lulu? Bloco do Lulu. Ah, não vai mesmo. Eu vou tomar um banho e vou acabar com essa palhaçada. Só daí. Ih, que louca. Esqueçadinha. Vai, carnaval. Lulu, 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 Lulu. Violeta, nossos ingressinhos, tá? Pra Frisa. Como é que estão os preparativos aqui pra festa de carnaval? Bom, bonito eu já sei que não tá, que eu já vi. Tá tudo aqui já. Já tá o som, tá ali. Já tá, as coisas já estão aqui, preparadas. Máscaras, cefetina. E aí, famoso? Vai ter famoso? Famoso, famoso. Global eu não conseguia. Consegui um elenco B do Multishow. Paulo Gustavo, Cachoeira Cagouro, aquela que falava Tá pagando na Globo, Monique Fradique, que era Paquita, Ataíde, o Verde. Consegui a Luísa Perissé, que veio aqui no Multishow, dá uma ajuda pro Paulo Gustavo. Assim, imagina, daqui a pouco já tá indo pra Globo, já tá no sucesso no Outdoms. Olha aqui, então fechou. Então a gente bota a música e vamos embora pra Sapucaíra. Fora. Riqui, preciso te contar uma coisa. Ih, não posso, não posso. Não, 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 não. Aí não. Eu tô fazendo um monte de coisa pra você, eu não posso, eu tô enrolado. Vamos embora, vamos lá pra tua casa. Vai. Vou dar aqui a chave que eu vou te prender lá dentro e vou deixar você por anos lá. É. E olha outra coisa, fica aqui com a sua fantasia, tá? Bota direitinho, porque você vai ficar por muito tempo com isso. Arruma o cabelo, arruma o cabelo. Tá excelente já, ó. Pronto. Pronto. Ai, que bom que vocês estão empenhados. Eu tô muito empolgado. E sabe quem vem hoje pro nosso bloco? Ai, amado amoroso. Amado amoroso. Ai, que você compara. Gente, eu tô impressionada, porque essa vila parece uma vila de boneca. Parece um cenário do multichoke. Rick, eu quero te apresentar, amado amoroso, o maior jurado da cuica de ouro. Cuica de ouro? Cuica de ouro? A cuica de ouro, desculpa, ele não soubeu apresentar. A cuica de ouro é um prêmio que a gente faz, assim, pros melhores blocos de carnaval de rua do Brasil, que a gente busca a brasilidade, tá? Que é pra gente simplesmente pegar essa brasilidade e dar pra pessoa que ganhar simplesmente uma coisa fortíssima que eu vou falar agora, que é um prêmio, gente. Olha isso, coisa impressionante. 100, olha que forte. 1.000, olha que pesado. Reais. 100? Falei algum clima? Oi, cuica. Como é que você tá? Tudo bom, Amaro? Muito bem? Falei que você é gerença também, menina. Gostei dessa roupa. Obrigada. Tá malhando o dente? Dá licença. Oi, tudo bem? Eu sou violeta. Normalmente, eu ia te oferecer meu corpo, mas eu não vou. Eu vou te mostrar os quartos, tá? Mas se quiser também pode dormir no meu, eu durmo nua, não tem problema, eu não acabei de botar o seu serviço. Vocês sabem que quando eu aluguei o espaço, tava lá escrito que era em comunidade, eu fiquei levemente apavorado, trêmulo. Mas agora aqui, olhando o craquelê, olhando o envelhecido, olhando o quebra-quebra, eu acho poético, eu acho lírico. É tranquilo aqui. Tranquilo? É muito tranquilo. Olha, mas aqui a gente... Ora, Milton, eu vou falar pro senhor. Aqui a gente vivemo num mararmo. Menina, mas é uma vida pacata, é muita tranquilidade, é uma paz gostosa. Abaixa, porra, filha! Porra, abaixa! Proteja a cabeça! Não é tiro, não. Isso é fogos poéticos. É! É o lírico, a poesia, viu? Isso daqui, na verdade, a gente usa como se fosse um sinalizador. Nosso alarme é pra saber que é hora de fazer o agachamento. Agacha cinco, seis. Bumbum na nuca, Gracione. Mesmo que a senhora malhasse o resto da vida, dona Graça, o pão de açúcar da Gracione a senhora nunca teria porque a senhora tem o morro do cão. Olha que filho da puta. Bom, ainda bem que a senhora tá falando de som. A senhora diz aqui durma ao som das ondas. Cadê? Na verdade, são micro-ondas. Tá aqui, ó. Tá bom? A gente coloca o café aqui. Eu tô fazendo café agora aqui porque o gasto tá muito caro. Aí eu tô economizando. Pode ter que o café. Você acorda com os sonsinhos das ondas. Durma e acorde com uma vista deslumbrante para o mar. Cadê o mar? Temos. Só um chatinho aqui, rapidinho. Eu vou falar com a minha mãe. É um adendo, é um adendo. Mãe, pelo amor de Deus, tu vai falar pra mim que a gente tem vista pro mar, a gente não tem vista nem pro varão. Tu tá maruca. Tô achando você bem ansiosa, hein, porra. Vem cá. Vamos aqui, por favor. Vamos aqui que eu vou te mostrar aqui o mar. Por favor. Fica à vontade. Tá aqui, ó. Faz gentileza aqui, por favor. Olha aqui. Olha aqui que cê tá vendo. Olha o quê, mulher? Só tem casebre. E o lixão? O mar de lixo. Não tá satisfatório? Cadê a tua poesia, porra, do lirismo que falastes? Isso é poesia, ô, porra. Não, mentira, muito. E os... Só não quer sentar? Não tá cansado? Senta um pouquinho, tá pra descansar um pouquinho? Da viagem. O banheiro. Uma ducha da Tailândia, riquíssima, com sais. Tem? Eu tenho a ducha da Tailônia, que eu comprei aqui da... Ela tava... Mas foi... Ela tava vendendo a Tailônia. A Tailônia, prima da Kezioni. Ela tava vendendo a ducha. Eu falei, não, manda ela pra casa. Eu fui, comprei. Aí você pode também... Agora, o vaso é que a gente usa uma descarga que é artesanal, né filha? É, não, ó. Olha aqui, uma casa ecorogicamente ecorógica. Muito ecorógica essa casa. Ok, você tem que encher o baldinho, tá bom? É. Aí você vai e joga lá na privada. É, vamos lá dentro pra encher o baldinho com a mamãe. Tá bom? Fica à vontade, seu Milton. Alô? Sim, aí o qual... Isso, Milton. Isso. O quê? A rainha de bateria torceu o pé? É minha oportunidade, meu Deus do céu. Não, não. Eu tô de folga, negativo. Não vou resolver este pepino. Vocês corram atrás de uma rainha de bateria. Passar bem, até logo. Ai, pronto. Encher já o baldinho, tá? Se quiser, deixa eu só ver se tem algum morador aqui dentro. Verá, mãe, verá. Não, tá limpo, pode ir lá. Tô estressado, não quero mais saber de banheiro nenhum. Tá. Me arranja um terraço com uma rede divina. Claro, temos terraço com rede também. Temos, vamos lá em cima. Aqui em cima, por favor. Suba a escada. As escadas também são feitas. A mão, como você pode ver. Aqui. Enfim, um pouco de ar fresco. Sim, sim. Graça, cadê a rede? É a rede, pega aí no teu celular. É Geralda 5G. A senha é... Geralda 55, só quero novinho. Põe aí a senha. Eu não tô acreditando. Ah, não, ela mudou a senha, vaca. Não, é uma rede de pano. Rede de esticar, que a gente deita, relaxa. Porra, mas roubar a internet do vizinho é relaxante pra cacete. Eu não aguento mais. Calma, eu quero te mostrar meu tweetinho. Calma aí, homem. Pra mim chega. Calma. Pra mim chega. Deu tudo errado. Perdi a folga, perdi o descanso. Um horror. Eu vou denunciar este imóvel. Ah, denuncio meu marido também, que é o imóvel que tá dentro do quarto também. Que que é isso? Caramba, que que é isso? Gritaria é essa? Eu tô ouvindo lá do quarto. Parece que vocês estavam lá comigo com a sona, hein, bro? Por favor, eu não quero ver essa imagem de vocês. Não quero, não. Não, tu ia gostar. Eu estou gritando porque eu fui enganado. Eu caí no conto da pousada desgrácia. Foi horrível. E eu ainda tenho que arranjar uma rainha de bateria. Pois aço, querido. É isso. Uma raia. Alelu. Olá. Ai, que fantasinha vagabunda. Jamile me disse que era um produto de qualidade. De qualidade duvidosa, né, querida? É verdade. Querido, deixa eu me apresentar. Sou Maiko Marrone Jackson 5. A filha número 5 de Dona Graça. Sua nova rainha de bateria. Prazer. Que maluquice é essa? Muito obrigada. É, gente, vamos mesmo. Vamos parar com esse negócio de essa fissura de ser rainha da bateria. Cato, que ninguém leva jeito aqui pra isso. Chega! Eu vou embora desse hospício! Ai, que foda. Ai, que fenomenal. Coisa de carnaval, né? Milton Cunha, antes de você ir embora, eu preciso te mostrar uma coisa. Por favor. Vem. Posso beijar o pandeiro ou não? Deslocou, deslocou, deslocou. Porra. Deslocou, meu homem, é que eu sou morador. Tá maluca, né? Eu sou morador, não fiz nada. Morador, morador. Não fiz nada aqui, ó. Tá maluca, né? Olha, muito bom. Gostei do teu remelexo. Você tem borogodó, tem talento. Sério? Que legal. Mas eu também tenho. O que é isso? Para de ver. Para. Olha que eu pergunto. Para, não sabe nada. Para de ver, para de ver. Para. Olha ele ali. Olha lá, olha lá. Para. Se eu pudesse, eu colocava as duas pra desfilar. Vai botar, mas não vai botar. Todo mundo disse que eu tenho jeito para ser rainha de bateria. Tem jeito para ser rainha de bateria? Uma Ellen Rocha, uma Graciane Barbosa, que só ganharam espaço no carnaval depois que eu abandonei esse posto. Ai, ai, ai. Meu Deus, tá sambando? O que é isso? Que piaça. É uma coisa, ela mordeu o bicho, né? Ô, maninha, bebi água demais, garota. A porta do meu banheiro em berro. Posso fazer aqui no teu? Vai, vai. Usa o balde, tá? Vai, vai lá, Brit. Corre, Brit. Que alçada. Meu Deus. Dizinho, Milton. Dá uma chance, meu filho. Eu vou te mostrar. Salve as gays. Vai, Michael. Eu vou te mostrar. Meu Deus. O que é isso? Tô quebrando a bota. Olha, foi horrível. Deu tudo errado, mas eu fico feliz que uma coisa deu certo. Eu encontrei a minha rainha de bateria. Sou eu. Que você, pelo amor de Deus, com esse tamanho, tô fazendo a rainha de bateria, tu é carro alegórico. Mãe. Chega de confusão. É claro que ele não vai escolher essas duas rendículas depois desse trabalho incrível que eu entreguei aqui de um passista, né? Amiga. Chega de briga, chega de briga. Senhores, chegou a hora que rufem os tambores. Ela. A bela. Mesopotâmica. Cleópatra. Egípcia. La belle. La de fai. La belle não combina. Meu amor, você tem um borogodó. Você me lembra Luma de Oliveira com a coleira. Arranja um aique e vai. Ai, ela já arrumou, ai que merda. Dona. Responda, quer ser rainha ou não? Então, já perdi mesmo o ônibus da rodoviária, você sim. Vamos entrar para assinar o contrato. Vamos, vamos. Eu sei meu CPF, meu RG de cabeça, carteira de trabalho, não tenho. Mas eu somei, hein? Mei, mei, mei aceita. Vamos, vamos. Não vou te deixar aqui não. Não, não vou te deixar com ele. Longe, longe dessa aí. Ai, ai, ai. Eu tenho RPA para cima. Eu tenho tudo de cabeça. Só para você. Não, eu tenho tudo de cabeça. Você guarda essa lição para a vida de vocês, tá? Cabe, Brie. Quer dizer que ninguém aqui me apoiou na hora que eu estava na pior. Sim. Tá? Agora pode chorar. Quer dizer que o choro é livre. E vocês estão diante de uma estrela cadente. Chupa! É decadência. Agora é curioso, né? Porque assim, a primeira pessoa que ficou famosa aqui da família foi a Brite. Não foi nem filme de terror, né? Eu não acho justo. Eu não acho justo a Brite realizar o meu sonho de desfilar no sambódromo, sabe? Ei, vem cá. Que sambódromo? Não tem sambódromo nenhum. Tu acha que se eu trabalhasse no sambódromo, eu viria para um lugar assim? Eu teria dinheiro para ir para um hotel maravilhoso. Mas calma aí, tu não era da Mangueira, putão? É? Mal entendido, confusão absoluta. Tem a estação primeira de Mangueira, que é rica, poderosa. A minha é pobrezinha, é bloco, desfila na rua. É a terceira de Mangueira. Ah, mentira. Ah, pelo menos não é quinta. Tá tudo certo. Quer dizer que eu me envenhei, me dediquei, entreguei um número para disputar uma vaga para desfilar na rua. Na terceira de Mangueira, mãe. Pelo amor. Ah, não. Não concordo. Calma, Marco. Eu vou. Então eu vou. Você? Eu vou. Desfilar, mãe? Vou, vou desfilar. Gente, você não é sogrinha? A senhora disse que não gostava de muvuca. Como é que é isso? É, deixa certa. Do nada agora a senhora quer desfilar na terceira de Mangueira? Sim, porque me identifiquei, né? Porque meus dois homens têm uma Mangueira de terceira. Que bom. Vamos lá, minha filha. Vamos lá, meu Deus. Vamos lá. Bom dia, família. Ô, Cris, que fantasia é essa? Pikachu. Que Pikachu quê? Não estão vendo, não? É o Wolverine, pô. Aqui, ó. Peraí, Wolverine antes da baleátrica, né? Tu gosta de me botar defeito, né, Américo? Cris, eu não te coloco defeito, não. Quem faz isso é Deus. Eu só faço búlico, digo. Tu tá bolado porque tu é casado e não pode aproveitar o bloco, tá? Não vem de graça, não. Tu tá maluco? Mas eu odio o carnaval. Odio o carnaval, tu? Mentira! Você sempre gostou do carnaval, Américo? Pô, mas daí quando eu era criança, né, pai? Quando eu tinha lá meus 12, 13, 14, 46 anos, entendeu? Hoje não. Hoje eu não gosto de carnaval. Por quê que eu não gosto de carnaval? Por quê? Pergunta pra virar diálogo isso. Por quê? Por quê? Porque, por exemplo, meu casamento hoje é tranquilo, é seguro. O casamento é repleto de amor, de carinho, de paz, de cumplicidade. Américo! Eita, porra! Eita! Américo! 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 O que que é isso aqui, Américo? É. O que que é isso aqui, Américo? É, Luciana, você não tá vendo? É uma toalha. Não é uma toalha, é uma toalha molhada que tá molhando o meu colchão. King size que eu comprei 87 vezes. Cês juros, teu safado? É, a vida de casado realmente é uma vida de paz e tranquilidade, né? É, deve estar mais tranquilo lá no meio do bloco. Tome isso aqui, tá? Seca aquilo lá porque eu tenho que sair. Vambora, criança. Tá bom. Você já vai assim mesmo, toda descabelada? Vou, por quê? Não, não é porque tá... Tá lindo, tá lindo. Pode ir, pode ir. Tá bom, olha aqui. Cê não bota o pé no bloco hoje não, hein, Américo? Tu não bota o pé no bloco não que eu tô de olho em você. Sei muito bem do teu passado, hein? Luciana, ó, olha pra mim. O meu passado é um livro aberto. Ah, livro de ocorrência, né, Américo? Já arrancaram muita página desse livro aí. Ô, Cris. Vai coçar o rego com serrote, vai. Ah, Américo, olha só. Não esquece que a minha amiga vai vir buscar as roupas dela lavada mais tarde, hein? Pelo amor de Deus, amor, não vai fazer cagada. Ué, vai tirar folga hoje, Américo? Ah, por quê? Porque cagada é a única coisa que ele sabe fazer. Entenderam? Vai destilar que partiu o bloco. Meu Deus. Meu lanchinho. Peraí, 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 peraí. Leva teu parente pra passear. Tchau, amor. Vou embora também. Beijo. Tchau, bimbo. Tchau, maravilhosa. Relaxa, Américo. A vida de casado é ótima. Eu mesmo tive momentos felizes com sua mãe. A que guardo até hoje aqui na minha cabeça. Fora essa coleção de chifre na tua testa também, né, senhor? Não adianta me olhar assustado não, tá? Porque todo mundo já sabe que o senhor é corno, né? Para com isso. Que a mamãe fugiu com o farmacêutico. Aquelas coisas todas que não precisa ficar repetindo. Não tenha vergonha do tio Astor, porque ele já sabe também. A gente conversava sobre isso, né, tio? Corno manso. Não sou corno manso. Para com isso. Para. Não, peraí, peraí. Américo, não é bem assim. Não, chega. O casamento, ele tem uma série de vantagens. Quer dizer, por exemplo... Eu não estou lembrando agora, mas quando eu lembrar eu te conto. Ai, a música da minha escola. Ai, quanta saudade. Quanta vontade de levantar a minha bandeira naquele mastro forte, rígido. Pai, com esse mastro pequenininho, o senhor não tem bandeira, tem banderola. Quanta vontade de pegar esse foco aqui, vamos lá. Vamos embora mesmo, vamos embora. Vai, vai mesmo. E você vai ficar sem carnaval, tá bom? Vamos nós. Olha só, faz um favor para mim, já que eu quero ficar sozinho, que eu estou cheio de coisa para resolver. Sai os dois. Tio, vai, bota dez no viado e mete o pé, vai. Que isso? E não vai lá mesmo, não, porque senão a Luciana vai botar o bloco dela na rua, hein? É, vamos lá. Vai ter um monte de viado assim. Vai lá, vai, 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 vai. Não, Américo, você não pode... Carnaval não existe mais para você, não. Não, eu não sou um homem casado, um homem de respeito, não posso ficar dando ao luxo de cair na gandaia. Não, não, melhor não, melhor não. Seja forte, seja forte, seja valente. Essas coisas não podem acontecer na vida de um homem casado, né? Alô? Já atendi, viado. Oi, Luciana! Não, Luciana, que isso? Não, vou lavar a roupa da tua amiga, com certeza, pode deixar. É, eu, broco de carnaval, tá maluco, tô longe disso. Isso não me toca mais não, Luciana. Eu tô numa outra fase da minha vida, né? Eu só penso agora no relacionamento, na casa, na vida do casal. Fica tranquila, tá? Escondido pro broco de carnaval? Jamais, Luciana, isso nunca passou pela minha cabeça. Mesmo porque, Luciana, nem fantasia eu tenho pra ir nessas paradas. Tá bom? Tchau, Luciana, um beijo, tchau. Eu tava quietinho no meu canto, coração não resiste. Ai, caramba! O que é isso? Ai, que susto! Ah, eu que deveria estar assustado. O que você tá fazendo assim com essa fantasia toda? Você não ia pro broco de carnaval? Não, eu tô com continência. Mas o que você tá fazendo assim? Eu tava indo pra quitanda, né? Pra quitanda? É. Fantasiado de zorro? Não, eu ia doar essa fantasia pra quem não tem. Tem gente que quer brincar de carnaval, não tem dinheiro. E aí eu sou generoso, sou caridoso, eu vou lá doar. Sim, então vai lá, vai lá. Eu vou doar, tá? Vai. Desculpa, senhora, desculpa. Américo? Doralice? O que você tá fazendo aqui no bloco, Luciana? Sabe disso? Não, eu vi isso na quitanda. Ah, vestido assim, Américo, para de mentir, garoto. E você, Doralice? Você falou que ia pra um retiro espiritual e veio parar no meio desse bloco de carnaval? Eu não te devo satisfações da minha vida sexual, quer dizer, da minha vida pessoal. Mas uma coisa é certa. A Luciana vai saber de tudo aqui. Doralice, eu já falei que eu ia na quitanda. Eu, hein, caramba. Na quitanda? Vestido de zorro? Que zorro, isso aqui é uma fantasia parecida com o zorro, que eu nem uso mais. Eu ia fazer até uma doação. O pessoal que gosta de carnaval, que eu nem gosto de carnaval, né? Eu odeio carnaval, então eu ia fazer uma doação. Tô, eu quero ver. Dá isso aqui que eu vou doar. Ó, tá doado. Pronto, tá resolvida a questão. Mas agora eu vou contar tudo pra Luciana. Pelo amor de Deus, Doralice, se você contar pra Luciana, ela vai me largar. Ah, mas essa é a ideia. Eu faço tudo que você querer. Eu topo. Topo por quê? Vai, com a tua proposta. É modo de falar, tudo não é tudo, entendeu? Você tem que parar de levar as coisas ao pé da letra, Doralice. Prato é prato. Peraí. Daqui a pouco eu vou pra casa. Não, calma, vamos conversar, Doralice. Caramba, como é que eu vou resolver com esse problema da fantasia agora? Américo, você não ia na quitanda? Ah, é, quitanda é pra cá que minha bússola tá descompensada. Caramba, vou ter que dar a volta no carteirão todinho. E aí, gente. Oi, boa tarde. Por acaso vocês não viram o pai de vocês por aí, não? Não, por quê? Ah, ele saiu pra comprar uma comida na quitanda e até agora não voltou. Eu tô preocupado. Ah, avô, não fica preocupado. Ele vai tá bem. Eu não tô preocupado com ele. Eu tô preocupado que até agora não deixou a comida pronta pra gente. Meu Deus do céu. E agora, o que a gente vai comer? Eu não sei, não tem ninguém pra ajudar a gente. Tem. Ai, tio Cris, você viu o nosso pai por aí? O que? Você viu o nosso pai por aí? Não, por quê? Ele sumiu. Deixa o Américo sumir, gente. Porra, o cara rala pra caraca. Deixa ele uma sumidinha, não pode sumir. O cara limpa a casa, o cara faz um monte de coisa aí pra gente. E você ficou reclamando porque ele sumiu? Não, sumir tudo bem, mas sumir sem fazer o almoço, o que você acha? Ele não fez almoço? Não fez. Irresponsável. Pois é. Ah, eu vou ligar pra ele agora e vocês aí tudo sentados. O apocalipse vai acontecendo sem comida e vocês aí. Meu Deus do céu, que mundo nós estamos, que mundo nós estamos. Deixa eu ligar aqui pra ele. A lanterna tá ligada. Vai, que é a lanterna. Hello. E aí, rolha de poço, conseguiu? Ainda não, Arnold, eu tô tentando. Uma voz aqui impediu que eu ligasse. Voz? É. O que ela queria? Eu não sei, eu só sei que ela falou saldo insuficiente. Ah, pelo amor de Deus. Por que? Pai! Américo! Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Pai, que cara é essa? Tu foi na quitanda ou foi conferir o extrato do banco? É, e cadê as compras? Compra? Que compra? Ah, as compras? As compras eu deixei na quitanda, né? A fila tava muito grande. Mas tem comida aqui em casa, não tem? Então vamos logo, só pra adiantar, porque eu quero voltar pro bloco de barriga cheia. É isso. Ô, Cris, tua barriga já é cheia há muito tempo, tá? Tua barriga é muito... Eu falo o seguinte, come salada. Porque salada faz de emagrecer. Se mato emagrecer, se a vaca não tava daquele tamanho. E ó, pode me zoar, pode me zoar a vontade que eu não tô nem aí pra vocês. Sabe por quê? Porque no segundo round agora eu vou voltar tão bravo naquele bloco que eu vou pegar geral, irmão. Sabe qual vai ser a minha fantasia, seu Rodolfo? O quê? Vai ser décimo terceiro salário, que eu vou tirar o atraso de geral. Enganando a gente esse tempo todo. E tem pra quem puxar, né? Porque você também já enganou a gente esse tempo todo. Não foi esse tempo, foi outro tempo. Mas você disse que esse cara aí, ó, era estribado de dinheiro. Tem não? Ida, hein? Mas era chique, né, mano? Minha gente, pelo amor de Deus, a gente tem que parar com essa discussão. E focar no que é importante agora, que é fazer Mara Alberto lembrar da gente. Justo. Eu já pedi a este rapaz pra ir lá em cima pegar as cores de carnaval, cara. E eu trouxe a este aqui, visto de carnaval, show de bola, ó. Aqui está, hein? Cleitinho, é melhor sentar, né? Claro, vamos nessa. Cleitinho, pra mim, a cara, por que as do carnaval, hein? Por que pode ser que ele encontre alguma coisa aqui que lembre dela? Ô, meu Deus do céu, Cleitinho, quem é que vai lembrar nada de carnaval, de putaria, safadeza? Sarra, sarra, amiga. A solução é você pegar as fotos do casamento de vocês, porque aí ele vai ver que vocês são um casal real. Trisal. Nós três é um casal, mano. É, amiga, e também que quando a gente se separou eu rasguei tudo, joguei tudo fora, apaguei de celular. Velho, eu vou ser sincero, isso aí foi um chifre culposo. É o quê, homem? Culposo? O que é isso? Chifre culposo é aquele chifre que não há a intenção de chifrar. Relaxa, irmãozinho, relaxa. Ai, meu Deus, tinha que ser, né? Mas, enfim, Cleitinho, tô indo lá tomar aquele banhozinho. Só tô avisando, tá? Só dois. Banho a dois, tá? Não é a três. E aí, tô indo lá. Tá bom, já chego. Se você quiser ir... Banho pra ela não é um negócio muito bom, não, porque ela sai avisando, né? Se fosse boa, ela ficava só pra ela, segredo. Mas não é o bicho nojento, ela sabe... Cleitinho, procura aí, procura aí, Cleitinho. Meu Deus do céu, achei! Ah, Chuclis! Achei! Olha aqui uma foto dos danadinhos. Olha aí, pleno carnaval, velho. Ai, ele, ele, ele... Mas o que é isso? Tô fazendo um protesto aqui na minha clínica? Meu amor, nós somos um casal. É, esposo, trisal, nós três é um casal, mano. Esse papo ainda, gente? E você fez bullying com a minha irmã? Bullying? Sim, você bullyingou com ela no carnaval e teve que casar. E aqui está a prova que eu achei os danadinhos juntos no carnaval. Olha aí. Se lembra agora? Você quer me convencer que essa de saia aqui é esta senhora. Ninguém quer convencer que esta de saia é esta senhora, porque não é. Esta de saia é o senhor, né? Exatamente. Ela está vestida de columbina. Aqui, ó. Também está querendo esculachar, né, mano? Olha aqui. Eu vou entrar na minha sala. E vocês têm dois minutos para assumir. Ou então eu chamo a polícia, ok? Não, não, essa história de polícia. Polícia. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu perdi o papo com a sua cabeça aqui. Eu perdi meu marido. Irmanos, eu perdi meu esposo, mano. Onde é que é isso, meu irmão? Eu, velho. Me diga uma coisa, a gente vamos ter que voltar de novo para o Nordeste. E a gente vai ter que começar do zero, tudo de novo, do começo, novamente. É isso aí, é isso. É o que é que é isso? Uma ideia. Uma ideia. Uma ideia. Uma ideia. Temos que voltar tudo do começo. Tudo do começo. Ele não conheceu ela e não está se lembrando mais que se a gente ambientar, pegar o ambiente e transformar no carnaval da época dele para ver se traz para a cabeça dele. E aonde é que a gente vai fazer isso? Trazer um carnaval fora de época uma hora dessa? Carnaval fora de época uma hora dessa é só no próximo bloco. Acompanhe. Carnaval é bom demais, é muito bom o carnaval. Quem não gosta de carnaval, né? Carnaval já é a cara do brasileiro. O brasileiro inventa carnaval o ano todo. É pré-carnaval, é pós-carnaval. Carnaval chega dezembro e o brasileiro ainda está tirando confete do rego de tanto carnaval o ano todo. Antes do carnaval a gente está namorando, mas quando vai para o carnaval a gente deixa de namorar, aí curte o carnaval à vontade. Quando termina o carnaval a gente volta ao namoro de novo para não perder o ovo de Páscoa, né? É sagrado na Páscoa ter o ovinho para nós. Mas olha, deixa eu dizer um pouco para vocês, vocês têm que ter cuidado para não exceder, beber demais no carnaval. Tem muita gente que excede no carnaval, bebe muito. Então, gente, cuidado, um amigo meu foi inventar de beber demais. Eu estava com ele, curtindo o carnaval, nós no meio da folia, ele lá na roda, olha, um bocado de mulher curtindo, pá, pé, pé, e tome, e tome. Rapaz, no outro dia eu não vi mais ele. Eu digo, gente, vocês viram o Alceu Birdes? Onde é que está o Alceu Birdes? Alceu Birdes? Cadê você, Alceu Birdes? E ninguém sabia do Alceu Birdes. Encontrei um outro amigo meu e disse, amigo meu, você viu o Alceu Birdes? Ele disse, o Alceu Birdes? Eu digo, sim, o Alceu Birdes. Ele disse, o Alceu Birdes está no hospital. Eu digo, quem? O Alceu Birdes. Eu digo, o Alceu Birdes? O Alceu Birdes estava no hospital? Ele disse, está lá, todo quebrado. Eu digo, o Alceu Birdes? Eu estava com ele ontem, ele estava dançando numa roda com o bocado de mulher e eu vi. Ele disse, pois é, o Alceu Birdes, a mulher dele também viu. Está todo quebrado no hospital. E o carnaval dos Rony? Presta atenção como é que vai ser. Está certo, senhor. Pode deixar a senhora aberta? Nossa senhora do Porto Estandarte, o homem está chegando. Três latão é dez reais. Três latão é dez reais. Três por dez. Três latão por dez reais. O diabo é isso que está fazendo aí? Carnaval sem vendedor de latão não existe, garotinha. Até que seria muito bom uma cervejinha para relaxar, né? Três por dez, né? Três por dez. E o latão? Um, dez também. O diabo de serviço por querer é esse? Serviço VIP de avião, né? Pois me dê três. Só tem um latão. Ei, ei, psiu, psiu, psiu. E o pagamentozinho? Um real? Vai ser no cheque voador para combinar com o seu serviço de avião. Vigarista. Três latão é um real. Três latão é um real. José Bisson, olha aqui para mim. Olha se eu não estou mesmo em uma passista de frevo. Está se parecendo um artesanato nordestino. Eu já sei até qual. Uma calanga de maracatu. Não, uma carranca. Três latão é um real. Você é humorista, né? Três latão é um real. Ai, meu Deus, tu tá... Ai, cunhada, olha isso aqui. Minha fantasia de columbina. Ai, tu tá fechando. Boa, mano. Ai, meu Deus, que coxê mãe linda, meu pierrot. Coxê mãe linda. Lindo, lindo, lindo nada, mano. Linda era aquela fantasia bacana lá do Atixim. Aramel, não me faz esse papel, meu amor. É Arlequim. Arlequim, Arlequim. Chegou o Homem da Meia-Noite. Chegou adiantado o Pacas, né, mano? Ainda falta uma cara de tempo para meia-noite, né? Ai, Cleicinho, tu tá um tesão com essa roupa de Homem da Meia-Noite. Você curtiu? Que você sabe que boneco de Olinda tem a mão boba, né? E a mente também, né? A mente também. Isso aí é diminuído, diminuído, sim, meu. Ah, que porra. Que sacanagem é essa? Que zoeira da zorra é essa, legal? Olha o que botaram em mim, velho. Cara, era a única cabeçona que cabia na sua aqui, era essa, cara. Aí sim, né, mano? Essa fantasia de Emília aí é da hora, mano. Emília, esse pão na tua virilha. Essa fantasia não é de Emília não, Aramelo. Isso é um caboclo de lança, do maracatu, do carnaval pernambucano. Ei, galera, ai, meu Deus do céu, eu tô nervoso. O doutor tá subindo aí. O doutor tá subindo. Ui, meu Deus. Maraberto, Maraberto. Eu não quero, pelo amor de Deus, vamos fingir que é carnaval de verdade. Ei, 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 ei. Finge igualzinho foi na vez que vocês se conheciam no carnaval de Olinda. Ai, eu tô nervoso. Ai, eu já tô com a minha sofrida. Mas que palhaçada é essa? Aqui na minha casa. É o carnaval do leite. É isso. Ó, o carnaval do lixo. Olha a ousadia aí. O carnaval do leite é um arlequim tão lindo. Assim, sozinho. Por que que você, Maraberto, não junta a sua fantasia com a minha e a gente não faz um carnavalzinho só nós? O carnaval do leite é um arlequim tão lindo. Eu sei isso aqui. Eu lembrei. 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 Eu tenho que chamar a polícia. A polícia. Não, não, não. Olha o rapaz. Olha o rapaz. Olha o rapaz. Olha o rapaz. Olha aqui, doutor. Tiverina. Olha, eu queria dizer uma coisa. Tiverina. O carnaval do leite é um arlequim de brincar no carnaval. Olha. Tiverina, você está bêbada. Não, um pouco alta. Vixe, tá bêbada. Vendo que tá alta, não se lembra da abaixura dela, do tamanho dela. Tá, tá bêbada. Meu filho, eu quero ser feliz. Tá certa. A pessoa tem que ser feliz, não é não? Minha gente, viva o carnaval do Nordeste. Não fui eu. Não acertou os cabos dele, Maraberto. Maraberto, calma, Maraberto. Gente, álcool, 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 pelo amor de Deus. Ele está desvaiando de novo. Menina, menina, tu falando em álcool, querem naloprar na bebida, tia, calma, menino. Ah, bestalhado. É álcool pelicheira, é animal homem. Ah, tem um álcool, amiga pelicheira. Maraberto. Ele tá voltando, ele tá voltando. Eita. É pra lá, encosto. Ah, ele voltou. Ele voltou. Agora ele me chama assim. Tuzinha, o que é isso, carnaval é esse? Meu amor, esse é o carnaval do Nordeste que nos uniu, Mário Alberto. É isso aí. Oh, meu Deus do céu, que cena mais linda, gente. Parece de novela, chega a dar vontade de chorar. Não precisa chorar não, bestalhado. Sabe por quê? Porque ozônio é igual ao carnaval. Todo ano tem, só aumenta a bagaceira. Marquinhos, deixa eu te perguntar uma coisa. Fala, querida. Porque o tema de hoje é carnaval, né? Como é que você faz no carnaval? Como assim que eu faço? Assim, como é que você vai pra arrumar uma fantasia assim pra você? Que é assim, difícil, deve ser, deve ser essa ajusta pra você arrumar uma fantasia de alguma coisa do seu porte. Para com isso, vai pro palco. Ah, lembrei que você pode ser. Rei Momo. Maravilhosa fantasia de Rei Momo. Já existe Rei Momo e vai pro palco. Vai pro palco fazer esse programa. Bebeu água? Não! Tá com sede? Não! Bebeu água, porra? Não! Tá com sede? Não! Olha, 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 água libera, água libera, água libera, água libera. Olha, 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 água libera, água libera, água libera, água libera, água libera. Ai, gente, não aguento assim. Eu não aguento ter pessoa muito pulativa, empolgativa. Eu não aguento isso não. Eu tenho preguiça. Gente, assim, carnaval. O programa de hoje é carnaval. Vai falar sobre carnaval. Você pula carnaval? Você adora? Eu não curto muito não. Apoteose. Você vai no carnaval da escola de samba? Você desfila? Não, isso não. Já desfilou? Não, nunca desfilei não. Nem todo duro. Não sei nem sambar direito. Mas aí, quando a pessoa é muito dura no carnaval, ela fica no carro alegórico, né, E vai ser desfile em carro alegórico ou vai no chão mesmo atazanada? Fui atazanada, no carro, na bateria também. É? Rainha da bateria? Não, né? Não toco nada, gente. Toco a vida, toco terror no carnaval. É isso que eu toco. Vou pra bloco. É? Vou pra night. Entendi. Vai cair do bloco, vai pra... Vou pro bloco, vou pra night. Quer dizer, vai engatando uma coisa na outra. Vai me andando, né? Vai me andando. Eu amo carnaval, não tem como não gostar de carnaval, porque o Brasil se especializou nisso. Aliás, o Brasil se especializou tanto em carnaval que ele criou o carnaval fora de época. Quer dizer, Negui deu um jeito de ter carnaval o ano inteiro, como se não bastasse. Os quatro dias de carnaval, agora tem carnaval de 1 de janeiro a 31 de dezembro. É mole? Ah, o que é, Hugo? Vai ficar com essa cara de bunda, agora? Tô achando uma merda essa fantasia aqui. Por quê, cara? Tô com calor, pô. Pô, tá com calor agora, cara. Quando chegar no inverno, essa fantasia vai ser maravilhosa. Essa fantasia é uma fantasia que dá porra inteiro. Agora, por exemplo, é carnaval. Qual é a próxima data importante? Vamos lá. Você fica feliz. Festa junina. Festa junina é maravilhoso, né? Com essa roupa que você tá, né? Com essa lampião. Lampião é maravilhoso. Festa junina. Lampião é nordestino. Entendeu? Qualquer lugar você vai entender isso. Depois da porra de junina tem o quê? Meu aniversário. Aniversário é o quê? Qual é o do mês? Outubro. É que é Halloween, cara. Halloween com lampião. Maravilhoso. Tudo a ver. Só que só no Brasil tem esse negócio de fazer bruxa. Nos Estados Unidos é qualquer merda. Depois do... Natal, Réveillon. Natal é Natal, você pode ir de lampião. Aqui, vermelho. Tem tudo a ver com o Natal. Entendeu? Depois é o quê? Réveillon. Réveillon, você pode usar a mesma roupa. Réveillon é branco, cara. Quem disse isso, cara? Isso não é desechugo. Você chegar de lampião no meio do Réveillon é maravilhoso. Então por que você não faz de lampião? Eu não tô de lampião, eu tô de outra coisa. Eu tô de você. Tô de Hugo. Quê? É, tô de você. Ó, ó, ó. Maravilhoso. Ah, eu, hein? Tá doida aqui, ó. Tô de Hugo. Carnaval é assim, ou a pessoa é muito exagerada, muita pluma, muito paeteia, muito gatilho, né? Muito adereço. Ou é nada. Porque também tem aquelas mulheres no carnaval, né? Que elas usam nada, né? É só o tapa-sexo, o saltato e o gloss. Só. E tapa-sexo que elas usam não é por causa de pudor, não, tá? É só pra ir na empresa. O que é, Guilherme? Vai ficar colocado agora com a minha fantasia? O problema é que você tá sem fantasia. Quem te disse, meu amor? Fantasia é uma coisa lúdica. Cada um escolhe a sua. É? Então tá fazendo rádio de quê? Ué, meu filho, você acha que eu saio assim na rua? Ah, bem capaz, né? Ah, você tá de quê? Eu tô de perro, por exemplo. Ah, perro. Eu tô de concumbina. Acabou. Colombina. Concumbina, meu amor. Fantasia é uma coisa lúdica. Cada um escolhe a sua. A minha concumbina. Você tá usando nada, você tá nua, isso sim. Que nua, garota? Eu tô com o tapa-sexo. Sabe o que é tapa-sexo, não? Tá tapando nada, só o sexo mesmo. Olha aí, tudo mudou, né? Mas então estamos com uma coerência, né? Porque tapa-sexo tem que tapa o quê? O sexo, óbvio, né? Vai tapar outra coisa, né? Se tiver que tapar outra coisa, eu tinha botado o maiô. Ai, você chato e palhaçada. É, tá parecendo uma vagabra, isso sim. Repete. Rio de Janeiro, país tropical. Abençoado por Deus. Não é culpa minha, não. Tá bom, meu amor? Só que eu não vou sair com você assim. Pronto, falei. Então você não vai sair. Eu vou sair sozinha, vou pegar geral. Carnaval, Rio de Janeiro, eu tô solta. Ah, tá soltinha? Solta. Tudo bom? Perdeu alguma coisa aqui? Isso. Vou dar uma volta. Vou dar uma volta. O pior não é a pessoa gostosa que quer sair sem roupa, não. Quer sair, a gente até agradece a ousadia, né? O pior é a pessoa que não tem corpo, né? E quer sair sem roupa. Esse negócio de fantasia, gente, tem que tomar cuidado. Marcelina, minha filha, esses dias, queria ir pro baile. Tipo, um baile aí de carnaval, queria ir de coelhinha. Falei, minha filha, coelhinha pra você não é coelhinha. Eu falei, você não pode sair de coelhinha, tá? Que o nego não vai entender que você é coelhinha. Eu que sou mãe, eu tenho obrigação de fazê-la entender isso. Entendeu? Falei, você tem que fazer uma coelha. Uma coelhaça. Outra coisa, uma coelhaça-raça-çaça. Aí sim, vai viciado em... Viciado em... Meu nome aqui, o cenoura. Entendeu? Você bota na sinop que você é uma coelha. Entendeu? Que é viciado e senta em tacar cheddar em cima da cenoura. Aí já começa a vir uma coisa aí. Senão o nego vai achar que você é urso. Vai te confundir com o urso. Juliano também. Outro dia eu falei, meu filho, eu vou fazer fantasia pra você. Ele já não quer nem que eu faça, porque eu tenho problema com ele. Desde que ele nasceu. Porque quando ele era criança, primeiro carnaval que teve, eu fiz a fantasia linda de Visconde e Sabogoda. Ele quis ser Emília. Eu falei, você não vai de Emília. Vou te dar uma coça, mas você não vai de Emília. Ele quis ser Emília. Eu falei, meu filho, é tudo com artigo O, esquece o A. Não tem Emília, Dona B, Narizinho, nada disso. Falei, você não quer ser o Pedrinho, então? Tentei trazer, quer ser saci, mamãe pinta você. Quer saci, rabicó, quer alguma coisa? Ele queria a tal de Emília. Eu vou fazer o quê? Entendeu? Eu tenho o que fazer, gente. Agora a minha função, a minha obrigação com mamãe é tentar entender. Marcelinha de Coelhinha não tem como. Ela falou que você achou o saco dela, vai sair de Índia, pô, tira, nua. Só pra me infernizar, me... Gente, existe toda uma pesquisa antropológica sobre o carnaval, o uso das máscaras. Tudo tem um porquê, tem uma história, os blocos, por que as pessoas se fantasiam no carnaval. Mas aqui a gente não vai falar nada sobre isso. Aqui a gente vai falar do ponto de vista do usuário mesmo, da pessoa que frequenta o carnaval, que usa o carnaval. Coisa mais básica mesmo, mais superficial mesmo. Carnaval, eu adoro carnaval. Você me pergunta assim, você gosta de carnaval? Eu falo, eu adoro carnaval. Porque carnaval as pessoas perdem completamente o critério, né? É aquela bebedeira geral, é todo mundo, pega todo mundo, eu acabo me dando bem. É um momento da minha vida que eu fico bem focada. Eu não perco a atenção do jeito nenhum. Carnaval eu não posso nem beber. Eu fico quietinho, já pra dar o bote. Porque no meio daquele bolo ali, eu acabo de dar um estalinho ou outro, eu consigo, né? Eu gosto muito de ir de máscara, eu gosto de me mascarar. Aí eu dou o bote antes de ser de mascarada. Porque eu gosto muito de botar assim, por exemplo, essa máscara aqui. É uma máscara que eu gosto, que é essa cor aqui. Eu gosto de botar uma máscara mais assim, de repente, trazer um prata pro meu rosto. Combina com o meu dente. Eu gosto muito desse azul também, adoro. Eu gosto de botar uma coisa mais erótica, num lado só, que eu faço assim na cara deles. Eles se espirram, não me veem muito. Tem várias estratégias. Gosto dessa... Não, essa daqui eu não gosto muito, né? Porque essa daqui me impede de chegar no cara. Então, essa daqui eu deixo de lá. Essa aqui, na verdade, quando eu dou azar no carnaval, o carnaval é de se dar azar, hein? Tem muita oferta. Eu me resolvo com ela mesmo, né? Então, eu deixo ela sempre guardadinha aqui em casa. Mas eu gosto mesmo. E no carnaval, eu não bebo não. Porque se eu beber, eu disperso, ó. Eu tiro a máscara. Então, eu não bebo não. Mas eu gosto. Eu dou aquela música assim, ó. Carnaval não tem só fantasia vestimenta, não. Carnaval tem a fantasia da nossa cabeça também, né? Porque a gente fantasia que carnaval é o quê? É o império dos sentidos, né? É a festa da carne, né? E carnaval tem outra coisa. Se você encontra o gano de amor no meio do carnaval, você fala, peraí, gente. Me volta aí numa quarta-feira de cinza. Carnaval, pra mim, é o seguinte, trabalho com duas frases, salve-se quem puder, entendeu? E foi dada a largada, entendeu? Pra mim é o seguinte, eu fico paradinha aqui na minha, eu fico com a cervejinha na mão e a outra liberada pra quando passar a mulherzinha, ó, dar uma chave de pescoço, pegar, garro e beijo na boca, velho. Essa porra aqui eu boto na mão pra quê? Pra mulherzinha achar que eu sou sensível e chegar perto. Então, com essas mulheres de carnaval, elas ficam querendo um romancezinho, romancezinho, quatro dias de carnaval, velho, vai querer romance no meio do carnaval agora? Porra, tá com confetezinho outro, velho, não fode não, porra. Essas mulheres são sem noção, entendeu? E eu quando beijo a mulherzinha, eu beijo a mulher olhando pra trás, porque se passar a mulher mais gostosa, eu largo ela e vou, entendeu? Que é isso que eu faço, é um beijo, duas no máximo, fico de três, quatro beijinhos, mano, não fico, porra, não fico mesmo, carnaval é a quantidade, entendeu? Não é qualidade não, tem negócio de qualidade, carnaval é a quantidade, meu, quanto mais mulher, melhor, porque mulher é tudo igual, entendeu? Mulher tem boca, tem cabelo, a barra, transa, porra, tem peito, é isso que eu quero, velho. Toda mulher tem isso, a mulher, a ruiva, a morena, todas tem, a preta, a branca, qualquer merda, entendeu? Eu gosto de pegar mulher, não interessa o estilo, o jeito, acabou, entendeu? Se for muito baranga, eu pego, se não for baranga, eu pego também, eu pego de qualquer jeito, meu amor. Tem boca, eu pego, tá falando, eu pego. Geralmente eu não deixo nem falar, meu amor, eu beijo, quando acabo de beijar eu falo, vaza, entendeu? Eu mando a mulher vazar, entendeu? Você já arrumou um amor em algum carnaval? Já. Mas foi no meio ou foi no final? Porque quando arruma no meio não dá, né, gente? Foi no início. Puta, aí perdeu o carnaval inteiro. A gente foi acampar. Acampar. Acampar é porque é namoro, né? Se não for acampar, for pro zaralho e termina o namoro. Então eu prefiro dar uma acampada, então eu quero acampamento só vocês dois, né? É, dá uma fugida. A pessoa que não tá namorando não dá pra descansar, descansa depois que casou, entendeu? Não dá pra ter que ficar carnaval em casa descansando. Eu gosto de botar uma coisa mais erótica, num lado só, que eu faço assim na cara deles. Eles te espirram, não me veem muito. Tem várias estratégias. Gosto dessa... Não, essa daqui eu não gosto muito, né? Porque essa daqui me impede de chegar no cara. Então essa daqui eu deixo de lá. Essa aqui, na verdade, quando eu dou azar no carnaval, o carnaval te dá azar, hein? Tem muita oferta. Eu me resolvo com ela mesmo, né? Então eu deixo ela sempre guardadinha aqui em casa. Mas eu gosto mesmo. E no carnaval eu não bebo, não. Porque se eu beber, eu disperso, ó. Eu tiro a máscara. Então eu não bebo, não. Mas eu gosto. Dá aquela música assim... Carnaval não tem só fantasia vestimenta, não. Carnaval tem a fantasia da nossa cabeça também, né? Que a gente fantasia que carnaval é o quê? É o império dos sentidos, né? É a festa da carne, né? E carnaval tem outra coisa. Se você encontra um gano de amor no meio do carnaval, você fala, Pera aí, gente. Me volta aí numa quarta-feira de cinza. Carnaval, pra mim, é o seguinte. Trabalho com duas frases. Salve-se quem puder. Entendeu? E foi dada a largada. Entendeu? Pra mim é o seguinte. Eu fico paradinha aqui na minha. Eu fico o quê? Com a cervejinha na mão. E a outra liberada pra quando passar a mulherzinha, ó. Dá uma chave de pescoço, pega, agarra e beijo na boca, velho. Essa porra aqui eu boto na mão pra quê? Pra mulherzinha achar que eu sou sensível e chegar perto. Então com essas mulheres de carnaval, elas ficam querendo um romancezinho. Romancezinho. Quatro dias de carnaval, velho. Vai querer romance no meio do carnaval agora? Porra. Vai com confetezinho outro, velho. Não fode não. Porra. Essas mulheres são sem noção, entendeu? E eu quando beijo a mulherzinha, eu beijo a mulher olhando pra trás. Porque se passar a mulher mais gostosa, eu largo ela e vou. Entendeu? Porque é isso que eu faço. É um beijo, duas no máximo, meu. Fico de três, quatro beijinhos, mano. Não fico, porra. Não fico mesmo. Carnaval é a quantidade. Entendeu? Não é qualidade, não. Tem um negócio de qualidade. Carnaval é a quantidade, meu. Quanto mais mulher, melhor. Porque mulher é tudo igual. Entendeu? Mulher tem boca, tem cabelo, abarra, transa. Porra, tem peito. É isso que eu quero, velho. Toda mulher tem isso. A ruiva, a morena, todas tem. A preta, a branca, qualquer merda. Entendeu? Eu gosto de pegar mulher. Não interessa o estilo, o jeito. Acabou. Entendeu? Se for muito baranga, eu pego. Se não for baranga, eu pego também. Eu pego de qualquer jeito, meu amor. Tem boca, eu pego. Tá falando, eu pego. Geralmente eu não deixo nem falar, meu amor. Eu beijo. Quando acabo de beijar, eu falo vaza. Entendeu? Eu mando a mulher vazar, velho. Você já arrumou um amor em algum carnaval? Já. É. Mas foi no meio ou foi no final? Porque quando arruma no meio, não dá, né, gente? Foi no início. Puta, aí perdeu o carnaval inteiro. A gente foi acampar. Acampar. Acampar é porque é namoro, né? Se não for acampar, for pro zaralho e termina o namoro. Então eu prefiro dar uma acampada. Então eu quero acampar mesmo, só vocês dois, né? É, dá uma fugida. A pessoa que não tá namorando, não dá pra descansar, amor. Descansa depois que casou. Entendeu? Não dá pra você ficar carnaval em casa descansando. Carnaval é uma festa maravilhosa pra quem tá solteiro, né? Agora, só não é pra quem tá casado, né? Quem tá casado é que é brabo. Eu até coitei um amigo que ele é sonso, né? Ele sonsamente termina antes do carnaval e quando chega quarta-feira de cinza, ele liga pra namorada pra falar, será que é isso mesmo que a gente vai querer? Que que é, Lucas? Você pensa que eu não tô vendo você olhando na bunda das garotas? Isso, não fiz nada. Fez, sim. Tá com a cabecinha assim, ó, que nem um exorcista. Não exagera, vai. Exagero, sim. Essa garota passou que agora você olhou, não perdeu uma bunda sequer até agora. Mas olhar também não tira pedaço. Confessou! Mas o que eu posso fazer? Ela tava passando. Ué, passando e você querendo passar a mão na bunda delas, né? Olha aqui, Lucas, você se segura, tá? Você presta atenção, você abre o seu olho. Porque eu entro na academia e agora eu malho glúteo um ano inteiro e apareço no carnaval fora de época com fio dental. É isso que você quer? Não, no carnaval de fio dental não, mas malhar glúteo até que esse favor. Lucas! Eu tô brincando com você, eu não posso brincar agora. Não, porque você tá brincando de brincadeira chata. É isso que você quer, Lucas? Trocar o amor da vida inteira por uma folia de três dias? Você tá viajando. Eu não tô nada viajando. É isso que você quer? E os outros 362? Hein, Lucas? Quem é que liga falando doido? Quem é que liga? É isso que você quer? Não. Nem eu. Eu quero casar. Quero ter família, quero ter filhos, quero ter cachorros. Eu quero. Pô, mas você também é fogo, né? O que que é? Tá indo aonde? Tá vendo só, Lucas? Volta aqui, Lucas! Lucas! Carnaval é pernil da vida, gente. Não quero mais brincar. Vai. Tem uma história, gente, que eu adoro, que eu fiquei sabendo, mas não sei nem se é verdade. Uma pessoa que foi passar carnaval em Salvador, e Salvador é a capital do beijo, né? Tem até aquela coisa assim, venha pra Salvador e beije muito. E essa pessoa foi passar carnaval e não beijou ninguém. Voltou pra casa na merda, sem dar um beijo da boca, um estalinho em ninguém. Aí, sabe o que ela fez? Processou Salvador, dizendo que é propaganda enganosa. Gente, tô com uma raiva horrorosa desse carnaval agora, que eu não entendi porque até agora eu não peguei ninguém. Entendeu? Uma festa que é pra todo mundo, entendeu? Uma festa que todo mundo pega, todo mundo sem critério. Já é quarta-feira de cinza, não dei um beijo na boca ainda, tô indignada, tô horrorizada, rechaçada dentro de casa, puta dentro das calças. Eu, hein? Que coisa chata. Fiz de tudo, gente. Fui a todos os blocos, fui a tudo. Agora, hoje, quarta-feira de cinza, de que tá todo mundo que deve ser cinza em cinza em casa, eu não fiquei. Fui pra rua, tá? Porque eu não sou boba nem nada de ficar em casa quarta-feira de cinza pra quem beijou muito na boca, pra quem não beijou, pra quem deu um estalinho. Não pode ficar em casa. Aí, olha que coisa louca. Saí de casa agora, fui num bloco aqui na esquina, os caras cantando... Mamãe, eu quero não. Como é que era a música que eles cantam? Olha, cabeleira do Zezé, será que ele é? Eu pensei, falei, gente, eu pensei que comigo, indireta, pra mim, achei aquilo absurdo. Falei, meu amor, deixa eu falar uma coisa pra você, se Zezé não assumiu, o problema é dele. Eu sou assumidérrima, sou biché... Que isso, gente? Eu não aguento isso. É igual os caras vêm na rua e falam assim, chama a gente de bicha. Gente, óbvio! Tá falando uma coba óbvia, meu amor, então tá falando nada de novo. Novo, se eu estivesse me chamando de outras coisas. É melhor você chegar pra uma arara e falar arara. Claro que ele é arara, ele é arara, gente. É melhor você chegar pra uma baleia e falar baleia, baleia é, baleia. Chegar pra mim e falar bichérrima, eu sou bichérrima mesmo, e aí? Esses caras são malucos e se metem na vida dos outros. Coisa chata. Sou bicha mesmo, o problema é meu. Eu sou você pro resto da vida, não consigo sair disso. Sou louca, bicha, loucacidez, irmã. Muito bicha mesmo, adoro. Eu amo carnaval, só tenho preguiça da pessoa que fica toda feliz com aquela pessoa engajada e empolgativa, que ela enche a cara de conferta e serpentina, um quilo de purpureira na cara. Eu tenho preguiça dessa gente assim. Porra, neguinho, otário, né? Seis horas da manhã neguinho, indo embora. Por que você indo embora, gente? Porra, carnaval o quê? Carnaval no Rio de Janeiro é maravilhoso, carnaval tá cheio de coisa pra fazer, cara. Seis horas da manhã acabou aqui, sei onde que eu vou? Eu vou pro centro do Rio, que tem bloco. Bloco aqui no Rio não passa. De manhã no centro do Rio e de Itaboraí, no final da tarde tá no Baixo Gávea. Eu rodo isso tudo aí. Eu gosto de cantar de Baixo Gávea. Esse ano passado, quando eu cheguei, eu fico surpreendida com aquela música assim, ó. O balance, balance. Quero dançar com você. Entra na roda, morena, pra ver. O balance, balance. Eu gosto muito dessa música, gosto mesmo. Eu tô até com uma ideia agora de... Qual é o negócio? Apoteose. Eu gosto muito da apoteose. Eu fico lá na apoteose até seis horas da manhã, sai apoteose, seis horas da manhã, eu vou pra outro bloco, aí vou pra outro bloco, aí vou pra boate, eu vou pra tudo que lugar não passa. Eu vou parar o quê? Quarta-feira de cinza. Quarta-feira de cinza eu paro por quê? Porque na verdade a gente não para. Quarta-feira, a gente morre, ressuscita quando a hora tá dentro do CTI. A gente sabe que carnaval tem sempre era VIP também, né? Tem uns lugares mais reservados, entra pouca gente, ou então tem aqueles camarotes de cervejaria que nego dá cotovelada na costela, tapa na cara pra poder entrar, a gente sabe. Mas tem um carnaval que é de rua, que é o blocão mesmo, o povão, que é maravilhoso também, gente. Eu tenho horror de carnaval, gente. Eu tenho pavor de carnaval. São os quatro dias mais insuportáveis do ano, são os dias do carnaval. Aqui no Leblon, isso aqui fica pro inferno. Você desce, ele cheia de gente suada, decadente, pobre, misturado com rico, com viado, com lésbica, com hétero, com tudo. É uma alambança, você não sabe quem é quem. É uma vergonha. Vê se eu vou descer do meu apartamento caríssimo, na minha cobertura, pra descer pra me enfiar no meio desse bloco dessa gente suada, que toma chopp em copo de plástico. Vê se eu vou fazer um negócio desse. De jeito nenhum. Eu tenho horror. Outro lugar ridículo que eu sou contra também, é aquela apoteose. Em vez de botar um desfilho de grife, de marca caríssima pra desfilar ali, fica desfilando aquelas vagabundas. Entendeu? Botar uma pessoa bonita, botar as modelos gringas, de Milão, de Paris, trazer essa gente toda pra cá, desfilar naquela apoteose inteira, com os casacos lindos de pele, de pele de urso. Você vê a obra, né? Você vê a cor do homem, o esforço do homem de ir lá nascer, matar aquele urso, trazer aquela pele pra fazer aquele casaco lindo. Você vê o esforço do homem pra trazer aquela roupa bonita pra você. Isso que é bonito se ver. Os valores de hoje em dia são outros, entendeu? É ver essas zonas querendo encher o saco. Aí você vai lá na apoteose, vê aquelas roupas vagabundas, não tem uma pérola, um rubi, uma cor de verdade, não tem. É só pena. Você pensa que é pena de pássaro. Não é um pássaro bombado, majestoso, não. Se você chegar perto, é pena de rolinha, de passarinho, de pombo. Fica aqui na... Entendeu? Porque se eu pego essa espingarda aqui, se eu chego aqui, eu já dou um tiro ali, ó. Tum! Mata aquele pombo. E num segundo que eu tenho horror de pombo. E quase não volto mais aqui, pra ver feliz. Veja-se assim. Eu conheci uma espanhola natural... Desculpa, senhora. Desculpa. Américo? Dora Alice. O que você tá fazendo aqui no bloco? O senhor não sabe disso? Eu vi isso na quitanda. Vestido assim, Américo? Para de mentir, garoto. E você, Dora Alice? Você falou que ia pra um retiro espiritual, e veio parar no meio desse bloco de carnaval? Eu não te devo satisfações da minha vida sexual, quer dizer, da minha vida pessoal. Mas uma coisa é certa. A Luciana vai saber disso tudo aqui. Dora Alice, eu já falei que eu ia na quitanda. Eu, hein, caramba. Na quitanda? Vestido de zorro? Que zorro? Isso aqui é uma fantasia parecida com o zorro, que eu nem uso mais. Eu ia fazer até uma doação. Pessoal que gosta de carnaval, que eu nem gosto de carnaval, né? Eu odeio carnaval. Então eu ia fazer uma doação. Tô, eu quero ver. Dá isso aqui que eu vou doar. Ó. Tá doado. Pronto. Tá resolvida a questão. Mas agora eu vou contar tudo pra Luciana. Pelo amor de Deus, Dora Alice. Se você contar pra Luciana, ela vai me largar. Ah, mas essa é a ideia. Eu faço tudo que você querer. Eu topo. Topo por quê? Vai. Na tua proposta. É modo de falar. Tudo não é tudo, entendeu? Você tem que parar de levar as coisas ao pé da letra, Dora Alice. Prato é prato. Peraí. Daqui a pouco eu vou pra casa. Não, calma. Vamos conversar, Dora Alice. Caramba, como é que eu vou resolver com esse problema da fantasia agora? Américo, você não ia na Quitanda? Ah, é. Quitanda é pra cá que minha bússola tá descompensada. Quitanda, 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 oi. Quitanda um dinheiro aí. Ei. Você aí. Quitanda um dinheiro aí. Quitanda um dinheiro aí. Quitanda um dinheiro aí. Ei. Caramba, vou ter que dar volta no carteirão todinho. Ei. Quase não volto mais aqui. E aí, gente. Oi, boa tarde. Por acaso vocês não viram o pai de vocês por aí, não? Não, por quê? Ah, ele saiu pra comprar uma comida na Quitanda e até agora não voltou. Eu tô preocupado. Ah, avô, não fica preocupado. Ele vai tá bem. Eu não tô preocupado com ele. Eu tô preocupado que até agora não deixou a comida pronta pra gente. Meu Deus do céu. E agora? O que a gente vai comer? Eu não sei. Não tem ninguém pra ajudar a gente. Tem. Ai, tio Cris. Cris. Você viu o nosso pai por aí? O quê? Você viu o nosso pai por aí? Não, por quê? Ele sumiu. Deixa o Américo sumir, gente. Pô, o cara rala pra caraca. Deixa ele uma sumidinha. Não pode sumir. O cara limpa a casa. O cara faz um monte de coisa aí pra gente. E você ficou reclamando porque ele sumiu? Não, sumir tudo bem. Mas sumir sem fazer o almoço, o que você acha? Ele não fez almoço? Não fez. Irresponsável. Pois é. Ah, eu vou ligar pra ele agora e vocês aí tudo separam. O apocalipse vai acontecendo sem comida e vocês aí. Meu Deus do céu. Que mundo nós estamos. Que mundo nós estamos. Deixa eu ligar aqui pra ele. A lanterna tá ligando. Vai cantar. Hello! E aí, rolha de poço. Conseguiu? Ainda não, Arnold. Eu tô tentando. Uma voz aqui impediu que eu ligasse. Voz? É. O que ela queria? Eu não sei. Eu só sei que ela falou saldo insuficiente. Ah, pelo amor de Deus. Por quê, gente? Pai! Américo! Américo! Oh, meu Deus, muito obrigado, senhor. Pai, que cara é essa? Tu foi anaquitando ou foi conferir o extrato do banco? É, e... E cadê as compras? Compra? Que compra? Ah, as compras! As compras eu deixei na quitanda, né? A fila tava muito grande. Mas tem comida aqui em casa, não tem? Então vamos logo. Só pra adiantar, porque eu quero voltar pro bloco de barriga cheia, tá bom? É isso. Ô, Cris! Tua barriga já é cheia há muito tempo, tá? Tua barriga é muito... Fala o seguinte, come salada. Porque salada faz de emagrecer. Se mato emagrecer se a vaca não tava daquele tamanho. E, ó, pode me zoar. Pode me zoar a vontade que eu não tô nem aí pra vocês. Sabe por quê? Porque no segundo round agora eu vou voltar tão bravo naquele bloco que eu vou pegar geral, irmão. Sabe qual vai ser a minha fantasia, senhor Rodolfo? O quê? Vai ser décimo terceiro salário, que eu vou tirar o atraso de geral. Você vai tirar principalmente o seu, né, Ken? Se bobear você é virgem. Virgem! Foi virgem! Se bobear eu sou virgem. Eu sou touro com ascendente escorpião. Nem sabe meu signo, vontade. Rafael! O quê? Peraí. Isso aqui no seu rosto é purpurina. Américo! Tava fazendo serviço sem nota, irmão? Tu botou o periquito pra comer ao piche, irmão? Tu tava no bloco, Américo! Eu sabia, pô! Isso aqui deve ser resquício de outros carnavals. Vamos pra mesa pra poder... Graças a Deus! Que eu vou botar a comida pra vocês comerem, vem! Ela é requentada? Que requentada o quê, pai? Comida maravilhosa, uma delícia. Sério? Quem fez? Como quem fez? Eu fiz! Ô, pai, ou foi você que fez ou tá uma delícia. Decide! Faz o seguinte. Ou você come ou fica com fome. Decide! Olha, pai. Eu acho sua comida ótima. Muito obrigado, filho. Eu amo comida do hospital. E a sua é idêntica! Me dá um cheiro aí, me dá um cheiro aí... A sua coisa não abre a porta, hein? Você aí, me dá um cheiro aí, me dá um cheiro aí... Não vai dar! Não vai dar, não! Você vai ver a grande confusão! Eu vou beber, beber até cair! Doralice, você já voltou com essa conexão com o divino? Eu tava me conectando justamente com o divino. Peguei um gatinho divino! Ai, esse carnaval promete, viu? Promete! E daqui nove meses cumpre! Sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir pra ver qual vai ser a minha próxima fantasia pro bloco de mais tarde. Ai, meu Deus! O Mery Matoso? É o seguinte, eu tenho uma sugestão que é a tua cara. Qual? Nuvem! Por quê? Porque é leve e tá sempre por cima? Não, quando some o dia fica maravilhoso. Ah, então você também podia se fantasiar de nuvem, porque toda vez que eu olho pra você eu vejo um animal diferente. Podia dormir sem esse, hein? Falando em dormir, tô exausta. Américo, eu quero um copo d'água com gelo, rodelinhas de limão e folhinhas frescas de hortelã. Ô, Doralice, olha só, eu sou casado com a sua sobrinha. Eu não sou até empregado, não! Casado? É. Será? Olha que com um telefonemazinho meu você pode ficar descasado. Não, eu tô brincando, é brincadeira de carnaval. Brincadeira pra deixar que eu vou levar pra você o copo d'água. Ah, tá bom. Toma. Massagem nos pés. Ah, não, Doralice, aí já é demais, né, Doralice? Pô, tu tá me humilhando demais. Doralice, você que pega no meu pé não é o contrário não, tá? Trato é trato. Se destrapar, tá ferrado. Ah, eu não joguei pedra na cruz, joguei outra coisa na cruz. Vem aqui, vem aqui. Ai, mais pra direita. Meu Deus, Américo, como acredita com o que eu tô vendo? Ai, meu Deus, como aperta pra desver, caraca! Eu nunca pensei que você seria capaz de uma coisa dessa, Américo. Nunca! Cris, não é nada disso que você tá pensando, Cris. Como que não? Eu vi com meus próprios olhos, Américo. O próximo sou eu, hein? Peraí, Cris, não tem massagem nenhuma, não, tá? Eu tô cheio de serviço pra fazer, tô com roupa pra lavar. Américo, você tem que primeiro dar uma arrumada no meu cabelo que eu vou pra outro bloco. Oh, Doralice, eu tô cheio de trabalho, tô cheio de roupa suja pra lavar. Ah, você prefere lavar a roupa suja agora ou mais tarde com a sua mulher? Você sente prazer em machucar e ofender as pessoas, não sente? Não, só sinto prazer em machucar e ofender você, as pessoas, não. Tá bom, então anda logo que eu tenho que trabalhar. Anda, Américo, anda como é. Lerto, Deus me livre, anda rápido! Ai, ai, faz mais devagar! Que horror! Oh, pai! Cuidado aí, hein? Você não tinha que lavar roupa, não? E a cliente, ela não ia vir buscar? Eu já lavei, já. Agora só falta colocar pra poder secar, pra estender, né? Estender? Caraca! Eu esqueci de colocar. Que horas são, Miguel? Boa noite! Boa noite! Américo! Vai borrar tudo! O que é isso? É... O quê? Isso aí. Pode explicar? Não, não, não. Posso explicar. Que fofo, amor! É você fazendo a unha da tia Dorinha, que fofo! Ah, amor, você sabe que eu sou um camarada gentil, né? Não custa nada ajudar a fazer essa gentileza pra ela, né? Mas eu quero dar esse esmalte, não gostei. Põe um rosinha claro. Vem cá, você separou as roupas da minha amiga? Ela já veio buscar? Que roupa? Ai, ó, deve ser minha amiga. Deixa que eu atendo, deixa que eu atendo. Boa noite, Américo. Tudo bem? Não. Oi? Não, não, não esquece. Entra. Entra, amiga. Vem cá, amiga. Ai, eu vim pegar a roupa. Fica à vontade, tá? Américo, vai buscar a roupa, vai? Porque ela já vai? É. Ah, que isso, não precisa. Espera mais um pouquinho só. Não vai agora, não. Dá mais um tempinho que eu vou... Toma um cafezinho. Não quer tomar um cafezinho, não? Não, não, eu quero. Quer tomar um café de cavalo? Não. Sabe como é café de cavalo? Não. É com pouco pó, pouco pó, pouco pó, pouco pó, pouco pó. Entendeu? Espera. Ah, então... Eu tô com um pouco de pressa. Tá tarde, tá perigoso. Ai, gente, eu tô ficando tensa. Ah, tensa ele. Olha como é que ele tá tenso. Vem, gente. Vem, vem, vem. Vem cá. Eu já volto, tá? Eu já volto. Michelle, fica aí, tá? Vem, filha. Vamos sentar aqui. Ai, meu Deus do céu. O que foi, Américo? Fala. Américo. Mas, Américo, você enlouqueceu. Essa roupa tá toda molhada. A Doralice me alugou o dia inteiro. Ai eu esqueci de colocar a roupa da cliente pra poder secar. Peraí, peraí. Você vai devolver assim pra ela? E o que eu posso fazer? Eu vou entregar pra ela assim mesmo e torcer pra ela não ver que tá molhada, né? Américo, quanto que a Doralice tá te pagando pra você ficar de serviçal dela todo dia? Ela me pegou no broco de carnaval e ameaçou contar tudo pra Luciana. Fica aqui com a sua fantasia, tá? Bota direitinho porque você vai ficar por muito tempo com isso. Arruma o cabelo. Arruma o cabelo. Tá excelente já, ó. Pronto. Pronto. Ai que bom que vocês estão empenhados. Eu tô muito empolgado. E sabe quem vem hoje pro nosso bloco? Amado Amoroso. Amado Amoroso. Ai. Gente, eu tô impressionado porque essa vila parece uma vila de boneca. Parece um cenário de multichoque. Rick, eu quero te apresentar Amado Amoroso, maior jurado da Cuica de Ouro. Cuica de Ouro? Cuica de Ouro? A Cuica de Ouro, desculpa, eu não sou pra apresentar. A Cuica de Ouro é um prêmio que a gente faz, assim, pros melhores blocos de carnaval de rua do Brasil, que a gente busca a brasilidade, tá? Que é pra gente simplesmente pegar essa brasilidade e dar pra pessoa que ganhar simplesmente uma coisa fortíssima que eu vou falar agora, que é um prêmio, gente. Olha isso, coisa impressionante. 100, olha que forte. 1.000, olha que pesado. Reais. 100 mil. Falei algum clima? Oi, Cuica. Como é que você tá? Tudo bom, Amaro? Falei que você é gerência também, menina. Gostei dessa roupa. Obrigada. Tá malhando o dente, né? Dá licença, oi, tudo bem, eu sou violeta. Normalmente, eu ia te oferecer meu corpo, mas eu não vou, não vou oferecer. Você me lembra muito a atriz, a Cássia Kiss, quando eu fazia Galo Bela Portugues Milagres. Como é que faz pra ganhar os 100 mil, hein? É muito simples. Vocês precisam, isso é importante frisar, vocês precisam me convencer, isso é forte, de que vocês têm um ótimo bloco de rua, o melhor do Brasil. Mas isso vai ser difícil, porque pelo que eu tô percebendo, vocês não prepararam nada, né? Não, a gente preparou sim, a senhora tá redondamente ganada. Tudo bem. A gente preparou, tá? Só que a gente tá fazendo bonitinho desde lá de trás da vida do seu Lupés, o enredo todo em cima da vida dele. Em cima da minha vida? Sim, tamo pegando desde a pré-história. Na verdade, o senhor te voltou lá, lá na Idade da Pedra, desde antes de Cristo. A gente vai fazer antes de Cristo e descer, depois de Cristo. A gente só tá precisando definir a idade dele, que a gente vai fazer um testinho de carbono 14 com uma mecha de cabelo. Me dá aqui. Vai pegar só uma mecha de cabelo. Me dá. Ai, sim, precisamos pegar. Eu? O que é isso? Precisamos pegar essa conversa. Gente, tá impressionado, porque vocês quase arrancaram simplesmente o cabelo do senhor no peste, quase ficou careca. Mas olha, uma coisa que eu achei bem importante, essa coisa da originalidade, que vocês simplesmente vão pegar um tema biográfico, que isso é muito forte, que é muito importante pro Brasil. Porque assim, a gente quando pega o carnaval, a gente pega um tema de enredo que é de uma pessoa pobre, lascada, simplesmente estragada, como é o caso do selo perso. Isso pro carnaval é realmente muito bom. Isso é importante pensar, porque nem sempre... Sim. Dona Maramaro, vai dar uma volta. Tá. Porque aí a gente vai resolver aqui, a gente tá vendo tudo. Eu falei demais, foi isso. Não. Eu sempre falo demais. Eu vou dar uma volta, eu posso ir pra qualquer lugar aqui? Pode, aqui tudo, vai pra... Aqui é... Aqui é solto. Aqui é solto. Aqui é solto. Daqui a pouco eu vou estar aqui. Que engraçado. O que é isso? Tá chorando? Eu tô muito emocionado, Rick. Para de chorar. Para de chorar, engole o choro. Entope. Tá. Eu quero agradecer a vocês, que esse vai ser o melhor carnaval da minha vida. Vamos, Lupércio. Alegria. Alegria. Vai, alegria. Alegria, Lupércio. Violeta. Ah, Violeta. Esquece, sapucaí. Vamos fazer essa merda desse negócio aqui que eu preciso ganhar esse prêmio, hein? Mas aí fazer o bloco aqui vai ser difícil. A gente precisa de uma escola de samba inteira. E daí? E daí? A gente vai fazer de qualquer jeito. Vai ficar maravilhoso. Quer dizer, tudo que tem solupércio não fica. Fica maravilhoso solupércio? Não fica. Mas a gente vai tentando. Gente, com certeza essa planta também é de plástico. Ai, não é de plástico. Nossa, gente. Ai, não, 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 não. Não tô acreditando. Amado, amado. Hebe. Louca, Hebe. Não, esse é meu nome. Gente, do céu. Gente, sou muito sofá. Ai, obrigada. Eu comentei muitos anos na televisão. Eu sei. Você comenta carnaval. Eu comento tudo. Inclusive, eu quero comentar que a sua roupa tá maravilhosa. Ai, você jura? Obrigada. Você tá linda. Eu tô muito feliz de estar aqui porque, assim, eu... Essa vila é uma coisa impressionante porque o carnaval, ele tem isso, né? Ele tem essa coisa de muvuca e tal. E como eu não gosto muito de gente, eu achei aqui perfeito porque não tem quase ninguém, né? Quase vazia. Mas agora não tem ninguém porque eu proibi. Mentira. Eu não proibi. Eu não gosto. Eu não deixo. Pra mim, carnaval é sapucaí, gente. Não. Ai, desculpa discordar de você, Vita. Mas, ó, é que é uma coisa muito forte porque o carnaval, hoje em dia, ele não é mais um carnaval na sapucaí. Isso é um equívoco que você tá tendo na tua cabeça. O carnaval hoje é de rua, inclusive. Eu sou um dos coordenadores, né? Daquele prêmio Cuíca de Ouro do Brasil. Uma coisa fortíssima. Que a gente tá, inclusive, instaurando aqui na vila que as pessoas querem participar, né? Cuíca de Ouro? Riqui. Riqui. Oi. Sou eu. Riqui, Suzy já me falou. Tem bloco novo e eu quero estar dentro, hein? Maravilha. Tá tudo certo. Você pode estar dentro mediante a 500 reais. Riqui, pelo amor de Deus, eu gastei tudo nos meus blocos. Chupe, chupe de violeta. Não tem outro jeito de eu pagar? Paga de serviço, então. Eu tô precisando de uma pessoa pra fazer o carro alegórico. Olha, não é má vontade minha. Na verdade, o carro alegórico não cabe na minha oficina. Não, então você faz o carro alegórico dobrável. Aí é um problema seu. Ih, trouxe um problema pra mim. Não, mas é... Não, não, não. É... Porque pra fazer um dobrável, eu tenho que fazer o quê? Puxar a fiação da casa de Gilson, que é lá de trás, fazer um gato. Puxar e botar o chassinho. Ai, eu vou poder ouvir o que você tá falando, porque eu tô enrolado pra ganhar o prêmio. Deixa eu te falar uma coisa. Vem cá, eu vou mostrar pra você a maquete, aí depois você se vira. Tá. O desfile vai começar da seguinte forma. Primeiro vem o Abre Alas, tá? Sobre o nascimento do Seulo Pérsio. Tá mostrando pra... Desde lá onde ele nasceu, lá no Big Bang, lá atrás. Tá? Depois a gente vai vir com os dinossauros, que também vão vir atrás, né? No carro alegórico de trás. Mostrando a infância do Seulo Pérsio, os amigos das crianças, amiga dele. Bom, é isso, mas... Mas quando você fala no Jurássico, você fala que o Jurássico vem lá do Triássico, ou você fala que é uma coisa do faraó, que é uma coisa que é ver a raiz dele mesmo? Não, não vem fazer perguntinha idiota essa hora não, que a minha resposta não tá nem no roteiro, isso? Que pergunta é essa que você fez agora, querendo complicar? Leva aqui. Levo. Aqui a maquete e se vira lá. Vaza. Vou deixar. Rick, minha cabeça tá fervilhando. Tô cheia de ideias pras fantasias da Acadêmicos do Lulu. Não pira. Não pira que eu não te chamei pra dar ideia. Chamei pra costurar. Ué, mas e o meu processo criativo? Que criativo o quê, menina? O criativo sou eu, o processo é você. Senta aí, costura e fica quieta. Tô me sentindo muito explorada aqui. Então vai pra boate. Quer ir pra boate então fazer show? Não, vou costurar. Ah, então costura. Porra. Quem informou no problema? Violenta era você, lembra que eu queria ver? Jonas, opa. Me diga uma coisa, tu não desenrola pra mim não o abadazinho do bloco do Lulu? Só um. Puxa vida. Puxa vida. Acabou. Acabou? Acabou, Jonas. Mas agora... Bom, deixa eu pensar aqui. O que dá pra você fazer é participar do desfile e comprar fantasia. Ah, é? Dá ainda? Dá. Quanto é que tá a fantasia? Tá 500 reais. Que isso, Jonas? Que? Pode me pagar com um beijo na boca. E não aceita serviço em troca, não? Tipo... Não, aceita. Você me paga 300 e aí você distribui essas filipetas aqui pra mim. Aí eu te pago pra trabalhar? É, você me paga 300. Aí o resto que você ia me pagar... Dois, 300. Um, dois... Trezentos. Aqui tá certinho, 300. Aí o resto você distribui aí. Que história é essa de acadêmicos do Lulu? Hein? Que história é essa? Me bota nesse golpe. Para, tá desequilibrada. Para, baixa a bola, baixa a bolinha e baixa a bolota da cabeça que tá ridícula já. Ridícula você de achando que todo mundo é idiota, igual o Luperce, que você vai enganar todo mundo. Você não vai. Eu quero parte desses 100 mil. Acabou. Tô decidida, quero parte desses 100 mil, meu amor. Ai, coitada. Dá muita pena, né? Bateu com a cabecinha no chão e tá variando agora. Ah, não tô variando não. Coisa linda, quem deve tá variando é você. Porque você tem alvará pra fazer bloco aqui. Aí eu vou ligar pra policinha e vou dizer, a policinha está. A policinha vai dizer, aham, tô. Então vem aqui pegar o Rick, porque ele tá fazendo bloquinho e não tem alvará. Coisa linda. Faz, faz sim. Que aí por isso você vem aqui, você é pilantra também, você vai presa junto. Aí fica todo mundo sem nada. É esse que você quer? Você prefere? Peraí, não quero ser radical. Não quero ser radical. Vamos pensar numa coisa legal. Eu sou legal, você é legal. Por que a gente não faz assim 50, 50? Não tem como. Por que? Por que tem eu, você e Violeta. Faz a continha direito, delícia, hein linda? Então pronto, me vê uma coisa melhor na cabeça. Vamos continuar assim. A gente divide por três e eu sou da diretoria. Eu quero ser da diretoria. Não tem como. Por que? Por que isso? Desde a hora que chegou de cena tá dando problema. Não quero ser. Eu não posso fazer isso por você, porrolha. O que eu posso fazer por você é te dar um lugar na ala da pré-história. Não quero isso. Não quero. Não quero. Isso não quero mesmo. Ficar do lado de lupércio. Já fico o dia inteiro olhando pra lupércio. Vou sambar do lado de lupércio. Tá olhando a cara de lupércio. Não vou. Alô? Tá ótimo. Vou avisar que é ela. Só um minuto. Estão falando que tem lugar pra você de viúva da bateria. Tá afim? Tá bom. Beleza. Daqui a pouco então eu vou buscar a minha fantasia. Maravilha. Estamos trabalhando aqui pra atender melhor a senhora. Tá bom, querida? Bem, deixa eu tirar as medidinhas de Lulu. Oito centímetros de cintura.